dos anais do nosso congresso. Então, já faço registro público aqui. E gostaria de fazer também um registro aqui do livro Poesia na Floresta, em comemoração aos 85 anos do nosso colega Severiano Mário Porto, que o colega Jaime Cook gentilmente trouxe para nós aqui. O Severiano, desnecessário apresentar, um colega nascido em Minas, mas que fez sua carreira profissional, formou-se no Rio de Janeiro, e fez sua carreira profissional na Amazônia, onde tem obras de arte, realmente, obras de um colega de conhecimento técnico aprofundado, sujeito, enfim, um dos grandes nomes da arquitetura brasileira do século XX para o XXI. Além da sua atuação como arquiteto, também atuou no IAB, no Conselho Superior do IAB, no CREA, do Amazonas, e foi representante também no Conselheiro Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na época. Tive a honra de participar de comissões julgadoras, de júris de concurso de projetos de arquitetura, junto com o Severiano. E quem escreve esse livro é o nosso colega Roger Abraim, que muitos aqui conhecem, dividiram mesas de trabalho com ele. O Roger também foi presidente do IAB Amazonas, foi conselheiro no CREA, conselheiro no Conselho Federal, e na União Internacional de Arquitetos, coordenou o grupo de trabalho de cidades em florestas tropicais, um grupo de trabalho da UIA, que naquela ocasião foi coordenado por esse brasileiro ilustre, que é o Roger Abraim. Inclusive, no ano retrasado, ele participou de um seminário organizado pela Comissão de Política Urbana, aqui do Cal Brasil, detalhadamente fazendo uma explanação, colocando em debate a questão dos resíduos sólidos nas cidades. Então, são dois companheiros formidáveis, o Severiano e o Roger. Sobre o Severiano, inclusive, na página do Cal Brasil, há uma matéria que estava no destaque principal, saiu ontem em função do falecimento do colega Zezel, mas tem uma matéria muito interessante também sobre os 85 anos do Severiano, com textos do próprio Roger, do Roberto Moita e outros amigos, companheiros de trabalho e de luta. Então, fica aqui também o registro. Bem, deixa eu ver aqui como é que estamos. Eu penso em fazer uma pequena alteração aqui na nossa ordem do dia. Eu consulto aqui o plenário. Como nós não conseguimos concluir a parte prevista para amanhã, e temos assuntos na ordem do dia que não podem deixar de ser apreciados e votados, eu estava querendo propor uma inversão. Colocamos esse informe do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, para mais adiante um pouco, para que nós possamos, pelo menos, apreciar e votar os projetos de deliberação, que não podem deixar, por algum tipo de atraso, não podem deixar de ser votados nessa reunião. Os colegas concordam? Podemos fazer essa inversão na pauta? Então, vamos lá. Entramos, então, no item 6.1, da ordem do dia, o projeto de deliberação plenária para homologação da prestação de contas do CAL Rio de Janeiro. Origem, na Comissão de Planejamento e Finanças. Então, eu passo aqui a palavra para o colega Anderson Fioretti, coordenador da comissão, para expor o assunto e relatar. Por favor, Anderson. Eu não consigo enxergar. Bem, esse assunto trata da aprovação. Coloca a tela, por favor. Foi a deliberação. A deliberação plenária. Isso. Data aprovação da prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2013. Essa foi uma análise, essa demanda já veio da última composição da CPFI de 2014, onde analisou a prestação de contas do exercício de 2013 do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e aprovou, conforme a deliberação da própria comissão, e eu trago aos senhores, então, somente o encaminhamento da decisão da comissão anterior para a deliberação desse plenário. Bom, aprova a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2013 e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas no artigo 28, incisos 2, 3 e 9, desculpa, 2, 3 e 11, da Lei nº 2.378, 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2, incisos 6, artigo 3, incisos 5, 6, 15 e 17, e artigo 9, incisos 3, 19 e 20, do Regimento Geral aprovado pela Resolução do CalBR nº 83 de 6 de dezembro de 2012, de acordo com as deliberações adotadas, reunião plenária ampliada nº 12, realizadas no dia 27 de fevereiro de 2015. Considerando a aprovação das recomendações da prestação de contas do CalBR nº 2003, na reunião plenária ordinária nº 006, 2014, do CalBR nº. E tendo como esse fato sido ratificado com a aprovação da ata de reunião plenária nº 007, 2014, do CalBR nº. considerando que todos os documentos para análise da prestação de contas do Caldo Rio de Janeiro solicitados pela CPFI-CalBR foram atendidos, considerando o parecer favorável da controladoria e auditoria do CalBR, e considerando a deliberação nº 93, 2014, da CPFI-CalBR, a qual aprovou, por unanimidade, a prestação de contas do Estado do Rio de Janeiro, CalRJ, referente ao exercício de 2013, delibera homologar, na forma do anexo, e a esta resolução, a esta deliberação plenária, a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro, CalRJ, referente ao exercício de 2013. Esta deliberação plenária entrevigou na sua data, Brasília, 27 de fevereiro de 2015, Haroldo Pinheiro, Vilar de Queiroz, presidente do CalBR. Então, em discussão, algum colega quer solicitar algum esclarecimento, alguma informação sobre a matéria? Não? Todos. Colega Tostos. É só uma questão de esclarecimento em relação ao porquê do ano de 2013. Como eu não participei do exercício anterior, os motivos pelas quais está sendo, vai ser deliberado agora. É que, na época da solicitação da documentação, o Conselho de Janeiro não apresentava os documentos necessários para que a comissão pudesse fazer a análise da sua prestação de contas. A partir do momento em que ele cumpriu com essa possibilidade, então a comissão e a casa, junto com a auditoria, fizeram todas as análises, encaminharam a comissão. A comissão, então, em 2014, da composição passada, decidiu aprovar por unanimidade a prestação de contas escolas no Rio de Janeiro e, para que ele possa efetivamente ter suas contas aprovadas, traga o plenário, como o próprio regimento estabelece. O colega Roberto Pi. Sobre o enunciado ali, homologar, a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, não é do Estado do Rio de Janeiro, só esse equívoco aí, que não é. Certo, correto. Correto, correto. Inclusive, logo nos primeiros dias, nós lutamos para que não acontecesse isso, de um chamar de Estado, o outro não chamar, e tudo, para ter uma organização. Vamos fazer a... A gente faz a correção, sim, P. Muito obrigado. Tira tanto dali quanto da parte do delibera, viu? Lá na emenda. E também tira, por favor, se estiver na deliberação, depois a gente corrige a parte da deliberação, que deve ter sido, obviamente, assinada. Colega Laís. Boa tarde a todos. Eu queria só complementar a informação dada pelo nosso coordenador, que, nessa prestação de contas, tem algumas etapas a ser cumpridas, que não é apenas a prestação em si. Tem que ter a comissão de finanças do Estado fazendo o seu parecer, a sua deliberação a respeito. Tem que ter a decisão plenária. Quer dizer, tem uma série de coisas, às vezes, não é encaminhada como forma final para a aprovação do plenário, por faltar, às vezes, alguns itens. Tem que ter o parecer da auditoria. Quer dizer, tem uma série de exigências de cobranças que precisam estar constando do processo. Então, por isso, a gente insistia sempre que complementasse as informações faltantes para a Comissão de Planejamento de Finanças poder fazer essa finalização e trazer aqui para o plenário. Obrigado, Laís. Alguma observação a mais? Os colegas estão informados. Podemos entrar em votação? Então, eu peço à mesa e ao colega Rodrigo que coloque na tela o sistema de votação. Peço que os colegas vejam o aparelho de votação. Então, eu não entendo. Então, vamos lá. Os que estiverem de acordo com o relatório da comissão, votam, clicam no 1 para votar sim. Os que estiverem de acordo no 2 para votar não. Os que quiserem se abester, votam 3. Está entendido? Então, em regime de votação, por favor, peço que votem. Peço que confirmem seus votos. Bahia está ausente, Mato Grosso do Sul está ausente, Rondônia está ausente e Sergipe. Peço que os demais verifiquem se está correto. Se está correto, então, encerramos o processo de votação. Por favor, o registro do resultado. Então, aprovado com 19 votos sim, 4 abstenções. O relator tem alguma consideração a mais do relator? O relator tem alguma consideração a mais? Muito obrigado, plenário, pela aprovação das contas do Rio de Janeiro. Obrigado, comissão, e parabéns e cumprimentos pelo trabalho de verificação e andamento da prestação de contas do Caldo do Rio de Janeiro. O item 6.2. Trata-se da formação do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio. Aos CAUER, que é constituído pelo coordenador da Comissão de Finanças, que também coordena esse colegiado, mais dois membros da própria Comissão de Planejamento e Finanças do CalBrasil, e três presidentes, segundo o ajuste que nós fizemos no ano passado, um presidente representante dos nove KUF de maior receita, um presidente representante dos KUF de receita intermediária e um presidente representante dos KUF demandantes de recursos do Fundo de Apoio Financeiro dos KUF. Eu vou proceder aqui à leitura da deliberação, já solicitando, caso os presidentes já tenham refletido, já tenham sua indicação, e a Comissão de Finanças também já tenham suas indicações, por favor, que verifique. Se não, eu faço a leitura e aguardamos a composição, e só então votaremos. Estaremos, está bem? Há alguma dúvida sobre essa montagem, os nove de maior receita, os nove de receita intermediária e os nove demandantes? Colega Oswaldo? Bom, presidente, a formação do ano passado era um pouco diferente. Era, na realidade, eram quatro presidentes. Não, esse daí é o próximo assunto. Ah, desculpa. Esse é do Fundo de Apoio. É porque na ordem estava o CSC primeiro. É? Desculpa. Não, não. O 6.2 é Fundo de Apoio Financeiro. Só se foi na distribuição, pode ter ido errado, não é? Trataremos logo a seguir, está bem? Há alguma dúvida, então, sobre os nove de maior receita, os nove de receita intermediária e os nove de menor receita? Os colegas presidentes têm alguma dúvida? Não? Sabem? Então, vamos lá. Eu vou proceder aqui à leitura, então, da deliberação plenária, número X, 27 de fevereiro de 2015. Constitui o... Como? Constitui o Colegiado de Governança do Fundo de Apoio CGFA no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no ano de 2015, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-ER, no uso das competências previstas nos artigos 28 e 60 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na 12ª reunião plenária ampliada, realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, considerando que o artigo 9º da Resolução nº 97 do CAU-Brasil, de 5 de dezembro de 2014, estabelece que o Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal será administrado pelo CAU-BR por meio do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU-F, composto pelo coordenador e mais dois membros da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR, e por três presidentes representantes dos CAU-F, escolhidos anualmente na primeira reunião plenária ampliada de cada ano, entre o CAU-BR e os CAU-F. Considerando que o parágrafo 2º do artigo 9º da Resolução nº 97 dispõe que a representação dos CAU-F no Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU-F terá a seguinte composição. A. Um presidente representante dos 9 CAU-F de maior receita. B. Um presidente representante dos CAU-F de receita intermediária. C. Um presidente representante dos CAU-F demandantes de recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU-F. Delibera. Fica constituído o Colegiado de Governança do Fundo de Apoio CGFA. O Colegiado de Governança do Fundo de Apoio CGFA será integrado pelos seguintes arquitetos e urbanistas. 1. Anderson Fioretti de Menezes. E aqui eu pergunto, já tem a indicação dos dois membros da comissão? Eu peço que coloque na tela, conforme for ditado. Daniela, você tem acesso à deliberação da CPFI? Vamos lá. Não, só para mim poder... Mas, se eu não recupero a memória, Manel, foi você e o conselheiro Heitor, não foi isso? Então, Heitor Maia... A indicação dos dois membros da CPFI, o conselheiro Manuel e o conselheiro Heitor. Heitor Maia e Manoel. Peço que retorne, por favor, a... O que é isso? Então, vamos lá. Heitor... Qual é o nome todo, Heitor? Por favor. Nome completo. Heitor Antônio Maia. Colega Manoel, o nome completo, por gentileza. Oliveira Filho. Manoel de Oliveira Filho. Manoel... 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 Manoel é português. O audaz. Manoel de Oliveira Filho. Eu pergunto aos colegas presidentes. Colega Tito, já temos as indicações do colegiado? Temos, sim, presidente Haroldo. O presidente Rez, Pedro Rez, do Cal Roraima. Pedro Rez. Patrícia, do Cal Rio Grande do Norte. Patrícia Luz. E Gilberto Beleza, do Cal São Paulo. Gilberto Beleza. Patrícia Silva Luz de Macedo. E Gilberto Beleza. Gilberto Silva Domingos de Oliveira Beleza. Prosseguindo. Só uma questão de ordem aqui. Tito. Pois não? Por favor. Lá na reunião, ficou determinado que teríamos um suplente nessa comissão. Desculpe, mas o suplente é o próprio vice-presidente. É o próprio vice-presidente. E no caso do conselheiro, o suplente é o seu próprio suplente. Assim, porque o Guivaldo, não foi isso, Tito, que ficou? Na verdade, a gente não estava com a resolução naquele momento. E comentou que se houvesse alguma possibilidade, a necessidade de suplência, teríamos o colega Guivaldo. E caso não fosse formalmente possível, ele se colocava à disposição com um consultor privilegiado para a gente. Que sempre participou, inclusive, da anterior. O que nós sempre temos feito é que o... Até para... Manter o Estado na... Está certo? Mas, obviamente, em qualquer reunião que o colega possa comparecer para nos auxiliar, sempre será bem-vindo. Prosseguindo na leitura, 2.1. Presidente, só para complementar meu nome, é Gilberto Silva Domingues de Oliveira. De Oliveira, beleza. É, está faltando. Obrigado, beleza. Os membros... Item 2.1. Os membros do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio designarão um coordenador adjunto entre os três presidentes representantes dos KUF na primeira reunião que se seguirá esta designação. Três, esta deliberação plenária entra em vigor nesta data, Brasília, 27 de fevereiro de 2015. Sobre o item 2.1, como está dito anteriormente, o coordenador da Comissão de Finanças coordena esse colegiado e um dos presidentes presentes no colegiado exerce a coordenadoria adjunta. Em discussão, alguma dúvida, alguma sugestão? Não houve outros destaques, a não ser o apresentado pelo colega de Goiás? Podemos... Todos estão informados e concordam com o texto? Podemos entrar em regime de votação? Então, em regime de votação. Peço que coloquem na tela. Os que concordam com essa Constituição, por favor, digitem um, sim. Os que não concordarem em dois, não. Os que preferirem se abster, três. Não, eu não voto. Em votação, por favor, peço que votem. Ele fica branco, ele fica branco. Ele fica branco. Só se empatar. Vamos lá. Não está aparecendo o número do voto. Isso. Peço que os colegas confirmem seus votos. Não votaram Bahia, Sergipe, instituições de ensino. Estão ausentes? Votou? Instituições de ensino votou. Apenas Bahia e Sergipe, ausentes? Ausentes. Então, fechado o processo de votação. Resultam 25 votos, sim. Aprovado, então, por unanimidade. Agradeço, então... aos colegas pela organização desse colegiado, que será logo convocado para a sua primeira reunião. O item 6.4. Perdão, 6.3 agora. Está aqui. Projeto de liberação plenária para definição dos membros do colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados, resolução KUBR, número 60, de 2013, artigo 2º. Da mesma maneira, essa, sim, como lembrava o colega Oswaldo, ela é constituída de quatro representantes dos presidentes e quatro representantes do CalBrasil. Vou passar a leitura e, no momento certo, solicitarei, então, a informação sobre as propostas de representantes do CalBrasil e dos CalBrasil. Deliberação plenária número X, de 27 de fevereiro de 2015, define os membros do colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências prerrogativas previstas no artigo 28, incisos 2, 3 e 9, da Lei nº 2378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, incisos 2º e 6º, para o artigo 3º, incisos 5º, 6º, 15º e artigo 9º, incisos 1º, 3º e 42º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na sexta reunião plenária ampliada entre o CalBrasil e os CalBrasil das Unidades de Federação, realizada no dia 7 de novembro de 2013, e considerando que o artigo 1º da Resolução nº 60, do CalBR, de 7 de novembro de 2013, cria o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAL, compreendendo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, com o objetivo de aglutinar e gerenciar os serviços relacionados no artigo 3º dessa resolução, considerando que os incisos 1º ao 4º do artigo 2º da Resolução nº 60, dispõe que o Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo será gerenciado por uma comissão temporária, denominada Comissão Temporária Gestora, CSC, com a seguinte composição, 1º o presidente do CalBR, sem direito a voto, 2º quatro representantes do CalBR, sendo um membro indicado pelo plenário, um membro indicado pela Comissão de Organização e Administração, um membro indicado pela Comissão de Planejamento e Finanças, e um membro indicado pelo presidente do CalBR, todos homologados pelo plenário do CalBR. 3º quatro presidentes do CalBR, todos indicados pelo conjunto de presidentes do CalBR. 4º o gerente técnico do CalBR, sem direito a voto, considerando que o artigo 12 da Resolução nº 71, de 24 de janeiro de 2014, que regulamenta o compartilhamento entre o CalBR e os CalF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismos. E a Comissão Temporária Gestora do Centro de Serviços Compartilhados passa a designar-se Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, CGCC. Delibera. Ficam definidos os membros do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. 2º o Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados será integrado pelos seguintes arquitetos e urbanistas. Um, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz. 2º um representante da Comissão de Organização e Administração. Eu pergunto à colega Gislaine, já tem indicação? Será a própria coordenadora? Presidente, na verdade, nós não deliberamos sobre isso. Se eu puder conversar um pouquinho com meus colegas, eu já trago a resposta. Perfeito. Um membro indicado pela Comissão de Planejamento e Finanças, já tem indicação? Nesse caso, será o próprio coordenador. O próprio coordenador, Anderson Fioretti de Menezes. Um membro indicado pelo plenário, e aqui está aberto ao plenário. Se não, algum colega quer fazer indicação, algum colega conselheiro quer fazer uma indicação, ou alguém se apresenta, se não, o presidente do CAU-BR vai gentilmente designar um voluntário. Então, vamos lá. Enquanto os colegas conversam, vamos aos presidentes. Quatro presidentes de CAU-F, eu pergunto ao colega Tito, tem alguma indicação já? Sim, nós definimos ontem os colegas Oswaldo Abrão. Oswaldo. CAU-Mato Grosso do Sul. Jefferson Navolar. Jefferson. Vera, do CAU-Minas Gerais. Vera. E Edifa, do CAU-ACRE. E Edifa, do CAU-ACRE. Oswaldo Abrão de Sousa. Jefferson Bantas Navolar. Vera Maria Carneiro Mascarenhas de Araújo. Vera Maria Carneiro Mascarenhas de Araújo. Mascarenhas de Araújo. Como? É Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo. Desculpe, viu, Vera? Veja só. Ele chamaria de Vera Maria até o fim dos tempos, depois de ter aprendido assim. Vera Naves, perdão. Vera Maria Naves. Ah, bom, ah, bom. É porque tem um a mais, então. Vera Maria Naves. Eu pensei que fosse uma substituição. Mascarenhas de Araújo. Muito bem. Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo. Isso é um título de nobreza, não é um nome. É beleza. E Edifa Viviane Farias Xavier da Rocha. E Edson César Melo Júnior. Tem um indicado pelo presidente do CAL Brasil. Eu mantenho a presença da colega Mirna Cortopassi Lobo. Está faltando só a do plenário e da COA. A COA já tem. COA já tem, então, por gentileza. Gislaine, presidente. Sou eu. Gislaine. Do plenário, senhor presidente, eu consultaria... Vargas Saibro. Vargas Saibro. O colega Renato, por favor, se ele aceita participar, colocar o nome à disposição, o colega Renato de São Paulo. Designado. Não deu nem a chance. Antes que ele pense... Tudo bem, Renato? O colega concorda? Muito obrigado. Renato Nunes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que se dispuseram a participar desse colegiado. três, esta deliberação plenária entra em vigor nesta data, Brasília, 27 de fevereiro de 2015. Em discussão, alguma solicitação de informação? Colega Wellington. Senhor presidente. Só para colocar, para saber se tem um outro conselheiro que queira participar, além do Renato Nunes, não é? Não, não, é a... A indicação, é? A indicação... Ah, bom. Se tiver algum outro, por favor, pode se apresentar. É que foi tão esperado aqui. Conseguimos pegar um. Mas já tinha sido colocado, viu, Wellington? E ficamos aguardando, não apareceu nenhum, até que o Anderson fez a indicação e, antes de qualquer coisa, nós aprovamos. O colega Renato, quer se manifestar? É, eu queria ter, pelo menos... Ah, já puseram a corrigir o meu nome lá. Estava errado. Renato Luiz Martins Nunes. Também tem um nome nobre, não é? Gente, colocar os estados ali, o presidente, está só CAU-F, não seria... É, por gentileza, vamos fazer a correção que está sendo solicitada pela colega Cássia. Oswaldo Abrão, CAU-MS, Jefferson, CAU-PR, PR, Paraná, Vera, CAU-MG, Minas Gerais, e Edifa, AC-ACRE. Muito obrigado, Cássia. Alguma observação a mais? Alguma dúvida? Alguma solicitação de informação? Os colegas estão informados? Então, podemos entrar em regime de votação? Os que aprovam a deliberação como lida e complementada pelo plenário, clicam no 1 para votar sim, os que discordam 2 para votar não, se quiserem se abster, votam 3. Então, em regime de votação, peço aos colegas que digitem seu voto, por gentileza. Isso, amplia um pouco, por favor, para poder verificar se cada um verificar se o seu voto corresponde. Isso. Faltamos ainda Mato Grosso do Sul, já está. Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso do Sul, Bahia e Rio Grande do Norte. Vai, Celso, perto aí. Colega Fernando Costa, Rio Grande do Norte. Voto. Só Bahia que está ausente, não é? Ah, sim, bom, eu reitero aqui que o colega Hugo Segucho está nos representando no funeral do colega Zé Zé Ribeiro. Então, fecha, concluída, 26 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Então, parabéns, muito obrigado a todos, e fica constituído esse colegiado, que também será convidado a se reunir brevemente. Vamos consultar a proposta de calendário. Item 6.4. Projeto de liberação plenária que cria comissão temporária para o estudo da legislação de contratos e licitações de arquitetura e urbanismo. Apoio à participação do CalBrasil na revisão da Lei nº 8666, de 1993, pelo Congresso Nacional. E, na sequência, nós teremos outra deliberação que fará a indicação dos membros, caso o plenário concorde com a criação dessa comissão temporária. Alguma dúvida aí? Laís? Algum? Algum? Não? Eu gostaria de fazer uma pequena explanação antes, sobre o motivo que nos levou a propor essa comissão, os motivos que nos levaram a propor essa comissão. Primeiro, porque é um assunto que nos interessa profundamente, hoje pela manhã, inclusive, na discussão sobre o Congresso de 2020, o presidente do IAB tangenciou o assunto, lembrando que, vamos dizer, o resultado dessa revisão da Lei nº 8666 poderá ter um impacto muito importante na nossa prática profissional. discutimos isso no âmbito do conselho diretor, no âmbito das comissões e do colegiado de entidades de arquitetura e urbanismo. E, até então, esse trabalho vinha sendo feito pela assessoria legislativa do CalBrasil, que na época era coordenada pelo colega Gilson Paranhos, pelo próprio presidente, que sempre compareceu a todas as audiências públicas e nos debates lá com outras organizações e com os senadores e deputados, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, mas agora entra em uma nova fase, um novo governo, nova organização, e nos pareceu fundamental termos uma comissão aplicada a essa discussão, uma comissão atenta e que possa, a qualquer momento, servir de consultora para o nosso trabalho legislativo. Simultaneamente, dialoguei com o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que, após a sua reeleição, que também tem a mesma preocupação que compareceu às discussões do nosso seminário Confiacal, no ano passado. Ele também se dispôs a formar um GT, no caso lá, um GT para estudo de licitação também. Esse GT já foi, inclusive, aprovado agora na recente reunião plenária do Confia, e a nossa ideia, a nossa intenção, é que, formadas as duas comissões, a nossa comissão temporária e o grupo de trabalho do Confia, que elas trabalhem paralelamente, um representante do Cal Brasil acompanha, pessoalmente, as reuniões do Confia, desse GT do Confia, e um representante do Confia acompanha as reuniões do Cal Brasil, da comissão temporária do Cal Brasil, de modo que os assuntos de interesse comum sejam discutidos conjuntamente, paralelamente e conjuntamente, de modo que, ao chegarmos no Congresso Nacional, cheguemos unidos nos assuntos que são de interesse comum. E, na medida do possível, o Cal apoia as demandas do Confia, e o Confia apoia demandas do Cal. Nos pareceu uma boa política, e que funcionou muito bem essa união, esse trabalho conjunto entre as organizações de arquitetos e de engenheiros nas discussões sobre o RDC, que nos levou, então, a isso, a formalizar essa reunião, esse trabalho conjunto regular. Eu vou passar a leitura do texto e coloco em discussão na sequência. Por favor, o colega Alberto aqui vai socorrer aos colegas conselheiros, que já devem estar exaustos da minha voz. Divide comigo aqui a responsabilidade. Por favor, Alberto. Deliberação plenária constitui comissão temporária para estudo da legislação de licitações e contratações de obras e serviços de arquitetura e urbanismo e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei 1.2378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR, número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária ampliada, número 12, realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, considerando que tramitam no Congresso Nacional projetos de lei com o propósito de revisar e alterar a legislação reguladora das licitações e das contratações no âmbito da administração pública, sobretudo a Lei 8666, de 21 de junho de 1993, considerando a conveniência do acompanhamento e participação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo no processo de revisão e de alteração de legislação reguladora de licitações e contratações no âmbito da administração pública, especialmente em face do contido no parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 12378, que comete ao CAU-BR e aos CAU-F a função de pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Delibera. 1. Fica constituída, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, a Comissão Temporária para Estudo da Legislação de Licitações e Contratações de Obras e Serviços de Arquitetura e Urbanismo, 2. A Comissão Temporária para Estudo de Legislação de Licitações e Contratações de Obras e Serviços de Arquitetura e Urbanismo competirá a promover o levantamento dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que, de qualquer forma, promovam revisão ou alteração na legislação reguladora de licitações e contratações no âmbito da Administração Pública Federal, direta e indireta. B, selecionar, dentre as normas a que se refere à linha A antecedente, aquelas que tenham relevância para as obras e serviços de arquitetura e urbanismo, incluindo, dentre estas, as que constituem atribuições exclusivas de arquitetos e urbanistas e as que sejam compartilhadas entre esses e outros profissionais. C, elaborar estudo crítico sobre os projetos de lei selecionados, destacando seus aspectos positivos e negativos para o interesse da sociedade na contratação de obras e serviços públicos e para o aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. D, apresentar proposta consolidadora de emendas em relação aos projetos de lei selecionados com vistas a subsidiar o Congresso Nacional no exame das matérias. E, interagir com comissões temáticas similares eventualmente constituídas em outros conselhos profissionais e com assessoria de relações institucionais e parlamentares do CAU-BR, com vistas à mútua cooperação e a compartilhar estudos, propostas e experiências que convirjam para a melhoria da legislação brasileira, reguladora das licitações e das contratações de obras e serviços pela administração pública, direta e indireta. F, outras atividades relacionadas aos objetivos da comissão temporária. 3, a comissão temporária para estudo da legislação de licitações e contratações de obras e serviços de arquitetura e urbanismo terá a seguinte composição. Inciso 1, dois conselheiros federais do CAU-BR indicados pelo plenário do CAU-BR. 2, um presidente de CAU-F indicado pelos presidentes dos CAU-F. E 3, um arquiteto urbanista representante das entidades representadas no CEAL por este indicado. 3.1, a comissão temporária elegerá dentre os conselheiros federais na sua primeira reunião de trabalhos um coordenador titular e um coordenador adjunto. 4, os trabalhos da comissão temporária para estudo da legislação de licitações e contratações de obras e serviços de arquitetura e urbanismo terão prazo de duração de seis meses. 4.1, o presidente do CAU-BR possui iniciativa ou mediante solicitação do coordenador da comissão temporária poderá prorrogar até o dobro o prazo de que trata este item devendo tal decisão ser comunicada ao plenário do CAU-BR. 5.1, os trabalhos da comissão temporária para estudo da legislação de licitações e contratações de obras e serviços de arquitetura e urbanismo contarão com assessoria técnica a cargo da Secretaria Geral da Mesa e da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU-BR e da Assessoria Jurídica do CAU-BR. Essa deliberação entra em vigor nessa data. Em discussão, um comentário adicional devido ao tema de trabalho dessa comissão seria, me parece, muito importante, não quisemos colocar na própria proposta de resolução, projeto de resolução de deliberação o texto, mas nos parece adequado que seja um colega da comissão de exercício profissional e um colega da comissão de finanças, planejamento de finanças, pelo tema que vai se discutir, a lei 8666 de licitações de contratos. Então, nos parece adequado, eu peço que os coordenadores das comissões reflitam sobre isso e o plenário também. Colega Roberto Pi, na sequência, colega Maria Laís. realmente uma questão ali de português, não sou nem advogado em professor de português, mas no início diz ali, se vou conseguir levantar, pode levar o início, por favor, do documento. compete ao CalBR, eu entendo que seria compete ao CalBR. Por exemplo, eu cometi um erro ao digitar mal a palavra compete. Compete. Então, eu acho que seria compete, a menos que exista uma palavra com essa digitação. Mas, de qualquer maneira, a mais comum seria compete. Onde é que está ali? Passa o compete. Ele comete, a penúltima linha do último considerando, não acima, ali. esse último considerando a penúltima linha, 12 metros e 78, que compete ao CalBR, a escolar UF, a função, isso. Colega Laís? Eu acho que é uma questão que vai mexer com a vida profissional de uma grande quantidade de arquitetos do país. Então, eu acho que a gente podia ter como um método de trabalho se criar um grande grupo de debate sobre esse assunto dentro desse ambiente nosso de Cal, onde pessoas que, de repente, têm muita experiência no assunto, e justamente por essa experiência não têm disponibilidade de tempo para poder integrar a comissão, mas que têm uma experiência rica e que podem vir a contribuir em qualquer instante. Então, eu acho, uma sugestão, antes de tudo, que a gente possa abrir realmente a contribuição das pessoas, que isso já seja um filtro para, quando alguma coisa ser efetivada, a gente já ter uma coisa discutida por muita gente. É isso. Ótimo, muito obrigado. Já fica, então, a sugestão para a própria comissão, ao se formar, essa possibilidade. Colega Tito? Nessa linha de raciocínio da colega Laís, sugiro incorporar ao grupo de trabalho uma agenda de conversação, de integração com os Estados também, ou seja, que não seja simplesmente um espaço online, mas para que a gente tente gerar o mínimo de mobilização, mesmo que não tenha um grupo muito grande, mas, certamente, quem quiser participar terá alguma qualificação e contribuição importante. Ótimo, perfeito. Alguma inscrição a mais? Colega Napoleão. Depois, colega Gislaine. Tentando, assim, ainda absorver a ideia dessa comissão temporária em si, a existência dela. Porque eu entendo que esse assunto, de certa maneira, cabe à comissão permanente especial de política profissional. Creio até que essa comissão, eu não sei se tem algum trabalho acerca desse problema, mas esse assunto, ele está relacionado à política profissional, que diz respeito às condições em que vai se exercer a atividade da profissão. E essa comissão, pelo que eu entendo da sua natureza, ela teria essa finalidade. Não sei o que é hoje a pauta da comissão, não pertenço, não participo dessa comissão, comissão especial de política profissional, mas acredito que esse é um assunto pertinente exatamente, não é? Ele interfere no exercício do profissional, mas interfere de forma indireta, diretamente ligada à política profissional. Então, eu fico assim pensando se não seria interessante esse assunto, eu não sei o que é que quem coordena a comissão hoje, não me lembro, mas se está pautado na comissão, ou se tem a ver, não é assim, só estou colocando essa questão nesse sentido. E acho também assim, que em se decidindo pela comissão temporária, esse prazo de seis meses é um prazo meio fatal, porque a gente não sabe o que é que vai encontrar. Existem várias emendas, na verdade, a lei de licitações tem muitas propostas de emendas e ao mesmo tempo não há uma expectativa de que elas entrem em pauta. Ao mesmo tempo, tem muitas dessas emendas que já estão em caráter terminativo, ou seja, elas só podem ser alteradas agora no plenário, nos plenários do Congresso Nacional. Então, assim, a situação que de uma hora para a outra ela pode acontecer, não é? Então, é uma situação assim meio subjúdice, vamos dizer, tem que estar alerta e vigilante. Outra questão é o seguinte, esse acordo com o CONFEA. Eu acho que, de certa forma, é uma iniciativa e a gente também acredita muito no interesse dentro do assunto do presidente do CONFEA, mas a gente, pela experiência anterior que nós tivemos naquela comissão temporária de harmonização, quer dizer, às vezes o plenário lá do CONFEA entra em desacordo com as iniciativas do presidente do CONFEA. Então, se a gente ficar esperando às vezes por propostas que possam surgir de lá e às vezes essas comissões que aliás chamam lá de, não é de comissão, né? Grupo de trabalho. Grupo de trabalho se auto-extingue, enfim. É, porque nós não temos grupo de trabalho. A gente precisaria, de certa forma, se for por esse caminho, ou seja, de política profissional ou criando essa comissão temporária agir sem contar muito com essa colaboração externa, né? Assim, tomar iniciativa e lavar a frente. É isso. Eu esclareço aqui. Primeiro, o porquê de uma comissão temporária, né? A nossa intenção é ampliar um pouco mais a discussão, né? Ter presente um representante das entidades que articule com as demais entidades do SEAL e seus grupos dirigentes e conselhos superiores, ENSAS e etc. Segundo, um representante dos presidentes que também se articule com os presidentes dos caos estaduais, dos conselhos estaduais e o nosso próprio conselho. Mas eu acho que a reflexão do colega Napoleão é positiva. Eu acho que nós poderíamos ampliar, colocar mais um representante indicado pela Comissão de Política Profissional para manter a comissão também informada sobre o assunto e, enfim, o que nós tivermos de mobilização nesse assunto eu acho que seria importante. Na questão do tempo, bom, nós propusemos seis meses prorrogáveis por igual período até duas vezes, sendo necessário apenas comunicar ao plenário. Mais do que isso teríamos que consultar o plenário novamente para ver se justificaria prosseguir por mais de um ano e meio nessa comissão. Se o plenário assim decidir, então, naturalmente, se prorrogaria. Espero que não seja necessário que em um ano e meio esse assunto esteja resolvido. E terceiro, com relação à confiança. Realmente, já tivemos uma experiência que não foi positiva já no primeiro ano, aquela comissão de harmonização que nos paralisou por mais um ano e meio, e que nós estamos justamente querendo sair dessa paralisação. Qualquer interesse, qualquer intenção de trabalho conjunto, acho que é bem-vindo e acho que nós devemos apostar e tentar. Se não for possível, trabalharemos entre nós e com outras organizações. Por isso que a resolução não se refere unicamente, nem nomina o CONFIA, coloca conselhos que tenham interesse na área. A própria Ordem dos Advogados também tem e tudo, a resolução nos possibilitaria formar grupos de trabalho conjunto com outros conselhos. Então, se o colega Napoleão concordar e o colega Wellington, que coordena a CPP, nós aumentaríamos mais um membro nessa comissão e que viria por indicação ou o próprio coordenador ou uma indicação da CPP. pela ordem aqui, vou passar para a colega Gislaine, em seguida o colega Wellington. Presidente, o fato de criarmos uma comissão temporária que está prevista e tudo e com ampliar a participação, eu tenho uma pergunta e uma sugestão. A pergunta é se já há previsão orçamentária para a criação dessa comissão. Considerando que, no fechamento do plano orçamentário do ano passado, nós tínhamos que fazer vários remanejos para poder dotar de recursos básicos para o funcionamento de todas as demais comissões obrigatórias e todas as especiais que nós temos em regimento. Então, eu gostaria de saber se existe previsão orçamentária para o funcionamento dessa comissão. que eu estou vendo que é constituída por várias pessoas, ou seja, o custo dela é talvez até maior do que as nossas comissões obrigatórias que são com cinco conselheiros. Aí também serão cinco, eram quatro, serão cinco. Então, primeira coisa, é uma pergunta. E a segunda, considerando que existe aquela ideia, presidente, de se criar aquelas consultas públicas e tentando contemplar o que alguns colegas comentaram aqui, de abrir a discussão para a comunidade, enfim, ou até poder convidar pessoas que tenham conhecimento específico desse setor, talvez a gente pudesse, e aí é uma sugestão para a gente pensar um pouco, a gente pudesse inaugurar a consulta pública para esse tipo de situação. ou seja, uma comissão temporária de um tema específico, talvez a gente pudesse aumentar a contribuição e participação da comunidade toda, já nesse ato, pensando em criar a consulta pública. É apenas uma sugestão. Obrigado, Juliane. Quanto ao orçamento, a intenção é que, veja só, essa comissão, ela não... Essa comissão não tem, vamos dizer, seria um grupo de trabalho. Como nós não temos essa figura no nosso regimento, a que mais se aproxima é a comissão temporária. Ela não tem, por definição, a tarefa de elaborar normas, nada disso. É uma comissão para dar apoio ao nosso trabalho no Congresso Nacional, para termos, pelo menos, um grupo de colegas dedicados aos quais, ao qual nós podemos recorrer, para não ficarmos atuando solitariamente, como tem sido até hoje, apenas com base nas indicações do seminário legislativo. Muitas vezes entram em discussão assuntos específicos, então, é importante que tenhamos um grupo aplicado a isso e que coordene essa discussão mais ampla, como foi aqui sugerido pela colega Laís e mais alguém. E, com relação ao orçamento, a intenção é que ela funcione apenas nos dias de reunião normal das comissões. Quer dizer, se reuniria num momento inseparado, no final da tarde, alguma coisa assim, para se aplicar e ser consultada sempre que for necessário, por e-mail, por videoconferência, essa é a intenção, não há a intenção de criar reuniões específicas, essas coisas, não, absolutamente. Se chegar a esse ponto, aí teremos que fazer uma verificação orçamentária e tudo, se houver essa necessidade, que eu não acredito que haja essa necessidade. Acho que nós podemos trabalhar muito bem em breves reuniões nos períodos de reuniões das comissões ordinárias e em consulta por videoconferência ou pela internet. Esse é o objetivo. É apenas para realmente não ficarmos isolados no trabalho, como tem sido até hoje, nesses anos. Nós ficamos um grupo muito pequeno aqui. Claro, nós temos como base o que o seminário legislativo indicou. É o que nos dá legitimidade do trabalho que a gente faz. Mas muitas vezes surgem detalhes sobre a necessidade de ter alguém com quem conversar com um pouco mais de profundidade e acho que esse seria um bom instrumento. Nos parece. Vamos ver o que o plenário entende. Colega Wellington. Esse tema foi tratado agora. Nós não tratamos nada sobre isso na comissão de políticas profissionais. Isso veio muito em cima da hora. Eu teria que reunir. Eu acho válido a comissão participar dessa comissão devido tratar de contratação realmente de serviços profissionais de arquitetura e de empresas de arquitetura junto aos órgãos públicos. Eu não sei se eu teria tempo agora de, se for a comissão para poder reunir para indicar um nome se for possível. Bom, essa deliberação ainda não indica. Ela só cria e conforma. E, na sequência, nós teremos outra deliberação que essa sim vai designar esse grupo de trabalho. Está certo? Aí, se for o caso, deixamos até para formar na próxima plenária, mas seria interessante que nós pudéssemos formar ainda hoje. O CEAL previamente já indicou uma pessoa, caso a deliberação passe, e os presidentes serão consultados aqui, se algum dos colegas presidentes indica. Na reunião deles de ontem, eu pedi que o Raquel os deixasse previamente alertados e cá estamos nós discutindo o assunto. Colega Lana? Na verdade, na resolução, os dois conselheiros federais que serão indicados não serão pela comissão, mas pelo próprio plenário do conselho. Então, todo o plenário que vai indicar e homologar dois conselheiros. Nós preferimos não carimbar, porque de repente poderia surgir uma ideia ou outra de plenário, mas sugerir ao plenário que viesse um da comissão de exercício profissional e um da comissão de finanças. Com a boa sugestão do colega Napoleão, estávamos considerando aumentar e colocar mais um indicado pela comissão de política profissional. É apenas um indicativo, não quisemos carimbar no próprio projeto de deliberação. Fica só como uma sugestão pelo tema a ser tratado. Mas, se tiver um outro colega mais especializado e tudo, que o plenário entenda que pode auxiliar melhor, ficar como consultor, naturalmente, a palavra fica com o plenário. colega de Tocantins. A data que foi colocada no documento, como no primeiro parágrafo, é citada essa reunião que está acontecendo aqui hoje, essa plenária ampliada do dia 27, e a data que foi colocada aí está dia 26, eu acredito que tem que ser alterada. Muito obrigado, José Isa. Muito obrigado pela correção. Alguma inscrição a mais? podemos fazer alteração, então, os colegas concordam, pode subir um pouquinho lá na composição, na primeira linha, em vez de dois, três conselheiros. Três conselheiros. A comissão ficaria, então, com cinco membros. Colega Laís. Eu queria complementar um pouco a minha sugestão, solicitando que todos os CAUs UFs travem esse debate e que isso, então, venha cristalizado, porque uma coisa que eu acho que é importantíssima é o peso político desse trabalho que vai ser desenvolvido. Se houver efetivada a participação de todos em todo o Brasil, é claro que nós temos muito mais peso ao defender a ideia do que de outra forma. Sim, eu citei hoje, inclusive, o colega Giovanni, presidente do exercício do CAU Santa Catarina, que, estando em Brasília, aproveitou para fazer uma visita aos senadores da base dele, Santa Catarina, e instando os colegas, os demais colegas, que, quando tiverem essa oportunidade de pré-agendar ou pedir aqui para a nossa assessoria pré-agendar reunião com seus senadores ou com seus deputados, estamos aqui. E nos estados é importante procurar também os escritórios dos políticos nos estados. alguma sugestão a mais? Colega Maria Elisa. Presidente, o plenário vai indicar independente da comissão de origem, mas, pela sugestão que a própria mesa fez, eu acho que seria mais adequado, em vez da comissão de finanças, a comissão de política urbana e ambiental, porque aí fecha essa discussão que já está tratando no âmbito de uma comissão especial com essa discussão das licitações e das contratações. Bom, fica a critério do plenário e vamos ver se conseguimos pescar três colegas que estejam dispostos a se colocar como consultores e participantes desse grupo de trabalho. de trabalho. Alguma outra contribuição? Não? Podemos entender que os colegas estão informados? Podemos entrar em regime de votação? Se podemos, eu peço a minha assessoria, por favor, que coloque na tela o... Isso. Então, vamos lá. Peço que os colegas peguem o aparelho de votação. Os que aprovam a criação dessa comissão nos termos aqui lidos com as contribuições e alterações provocadas pelo plenário digitam um, sim. Os que não concordam digitam dois, não. Os que se abstêm digitam três. Certo? Em regime de votação, peço aos colegas que digitem o seu voto. São Paulo. São Paulo. todos votaram, a exceção da Bahia, que é uma ausência justificada, como já aqui dito. Então, vamos ver. 25 votos favoráveis e uma abstenção. Então, aprovado por unanimidade e com abstenção. Agradeço aos colegas e pergunto. O próximo item de pauta seria a própria formação dessa comissão. Eu pergunto se os colegas, se já podemos partir para esse momento ou se é necessário algum tempo de reflexão ainda. Podemos ir? Vamos lá, então. Peço que coloque na tela o item 6.1. Não, não, não. Não é fechado. Como foi dito aqui, não é fechado. Há uma recomendação, uma sugestão de que seja um colega da Comissão de Exercício Profissional, um da Comissão de Finanças, um da Comissão de Política Profissional e há também a sugestão de, eventualmente, uma pessoa da Comissão de Política Urbana. Como nós estamos misturando comissões ordinárias e especiais, pode até ser que tenhamos um colega que atue nas duas comissões e que, tanto na CPU quanto na, sei lá, finanças ou qualquer coisa assim, melhor ainda. Então, eu vou ao projeto de... Está difícil aqui hoje. Um minutinho só, colegas. Bom, eu peço que ponha na tela, porque não estou encontrando aqui no... Pode pôr na tela, a gente faz a leitura na tela mesmo. Bem, deliberação plenária X, de 27 de fevereiro de 2015. Aprova a indicação dos membros da Comissão Temporária para Estudo de Legislação de Contratos e Licitações de Arquitetura e Urbanismo e da Outras Providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas nos artigos 28 e 60 da Lei nº 12.378, 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na 12ª Reunião Plenária Ordinária Ampliada, realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, considerando que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei com o propósito de revisar e alterar a legislação reguladora das licitações e das contratações no âmbito da administração pública, sobretudo a Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, considerando que o artigo 3º da deliberação plenária anteriormente aprovada do CalBR, de 27 de fevereiro de 2015, estabelece que a comissão temporária para estudo e legislação de contratos e licitações de arquitetura e urbanismo é constituída por 3, peço que altere ali, 3 conselheiros federais do CalBR, 3 conselheiros federais do CalBR, indicados pelo plenário do CalBR, um presidente de CalF indicado pelos presidentes dos CalF, e um arquiteto e urbanista representante das entidades no CEAL por esse indicado. Delibera. 1. A comissão temporária para estudo de contratos e legislação de arquitetura e urbanismo será constituída pelos seguintes arquitetos e urbanistas. Temos que incluir mais um conselheir do empreendedor federal ali, por gentileza, Rodrigo. Eu antecipo aqui que o CEAL, reunido ontem, deixou já pré-indicado o colega Jefferson Salazar, presidente da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas. Então, no último item ali, pode colocar 4, 5, no item 5, Jefferson Salazar. Eu pergunto os colegas presidentes têm alguma indicação? Sim, nós indicamos o colega Odilo. Ótimo. Muito bem, bem, muito bem lembrado. 5, representante do CEAL. Isso. 4, Odilo, Almeida, Filho. Isso, não é? Odilo, Almeida, Filho. Presidente do CAO, Ceará. Obrigado, Janô. Eu pergunto colega Janô. Eu realmente não daria conta demais dessa tarefa, apesar de me interessar muito. E eu, após ouvir os colegas da comissão aqui presentes, eu indico o coordenador adjunto da nossa comissão CEP, que é o arquiteto Claudemir José Andrade, o coordenador adjunto da CEP. José Andrade, Claudemir José Andrade, muito, muito bom. Presidente. Sr. Presidente. 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 Claudemir José Andrade. Andrade. Caso haja a intenção da comissão, do membro da comissão da finanças, da comissão de finanças, eu indico o colega Ricardo Fonseca. Ricardo Santa Catarina. Presidente. Fonseca. Martins Fonseca, não é isso? Martins Fonseca, não é isso? Martins da Fonseca. Martins da Fonseca. Alguma indicação a mais? Presidente, indico a conselheira Maria Eliana do Cal Goiás. Maria Eliana Jubé. Maria Eliana Jubé. Alguma outra indicação? Pela comissão da política de posicionais. Inicialmente, ficaria o meu nome, o Edson Veloso. O Wellington Veloso. Então, nós temos quatro nomes para três vagas. O Wellington Veloso. Temos quatro nomes para três vagas. Tem alguma mais outra? Alguma outra indicação? Dois L's. W, L, L. Tem a lã, né? Bom, então não houve um acordo aqui. Vamos ter que votar, então, entre os quatro que estão apresentados, vamos ter que decidir três, né? É Maria Eliana Jubé. Maria Eliana Jubé. Eliana Jubé. Parece óbvio, mas é importante que as pessoas que vão compor essa condição, essa comissão, tenham um profundo conhecimento da 8666 para poder fazer interlocução, né? Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas é um alerta. Claro. Bom, eu, antes de abrir uma discussão, eu pergunto se todos que foram indicados se mantêm na indicação. Se todos se mantiverem, então, vamos abrir três minutos para cada um se manifestar sobre o tema. É a minha sugestão, que eu submeto ao plenário, né? Se todos mantiverem suas indicações, por não. Senhor presidente. Colega Renato Nunes. Essa é uma comissão trabalhosa no sentido do material que ela vai buscar. Por que que não se deixa com essa composição? É, porque nós, vamos lá. Nós aprovamos. Vamos lá, sua sugestão é alterar a resolução anterior, a decisão anterior. Se os conselheiros se dispõem a trabalhar, eu não vejo por que a gente... Tá, temos um encaminhamento aqui de retificarmos a resolução anterior. Colega Luiz Idelbrando. Eu tenho uma sugestão também, como ela é muito trabalhosa e tem que ter um conhecimento, eu acho que, como ela é temporária, ela poderia ter alguém externo, né? Alguém que tivesse o conhecimento grande nessa nessa lei, porque ela iria contribuir bastante, porque senão vai ficar com... A comissão vai ficar com muito trabalho, né? E eu acho que teria que ter um consultor ou alguém, uma composição, fazer parte da composição, alguém que realmente pudesse trabalhar em cima disso. Certo. Se houver necessidade, Luiz, todas as comissões, elas podem solicitar, né? Aí nós vemos a questão orçamentária e tudo, mas já por várias vezes, em diversas discussões específicas, nós contratamos consultores ou convidamos consultores para participar da discussão. Isso não precisa nem estar na própria resolução, isso o regimento geral já permite. Então, a sua sugestão que é positiva já está contemplada de qualquer maneira. Bom, temos uma sugestão aqui do colega Renato Nunes, nós retificarmos e aumentarmos em uma pessoa, já que temos quatro colegas que se dispõem a participar desse trabalho. Eu vou fazer uma consulta aqui rápida, não precisamos votar sobre isso. Os que estiverem de acordo com essa sugestão do colega Renato Nunes, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando o braço. Dois colegas são contrários. Abstenções? Então, a ideia é retificarmos a resolução anterior. Como? Uma abstenção. Retificarmos a resolução, a decisão tomada anteriormente para abrigar os quatro colegas que se dispõem a atuar. O que me parece também interessante, dada a condição que nós estabelecemos de não ampliar despesas. Tudo bem? Então, damos um passo atrás. Presidente Arroto, só queria retificar que eu não entendi. Colega Sander, tinha entendido que era favorável a retificação. Eu queria só corrigir meu voto como favorável. Entendi como favorável ou montei, porque eu não entendi direito. Ah, está bom. Também vota favoravelmente. Ótimo, obrigado. Colega Gislaine? Eu talvez tenha sido o único voto contrário, não tenho certeza, porque não estava olhando lá para trás. Mas eu gostaria de justificar o motivo. Voltando àquela questão original. Nós estamos falando de uma comissão que é temporária e que pode ter convidados, qualificados a hora que quiser. E ela está sendo composta com um número maior de colegas do que a gente tem nas comissões obrigatórias. Eu gostaria de pedir aos colegas uma reflexão com relação a isso. E com relação ao fato de elas funcionarem no dia que a gente tem as demais comissões, evidentemente, quando estiver funcionando, os colegas das comissões obrigatórias ou especiais vão sair da sua reunião para poder participar dessa comissão. E, se for no outro dia, naturalmente vai ter custo, porque a gente já tem ali um presidente de cal e um presidente de cal e um participante da onde? São dois das entidades do CEAL. Então, eu estou com uma séria dificuldade de entender como isso poderia funcionar, considerando a quantidade de reuniões que a gente já tem naqueles dias que nós temos as comissões obrigatórias. Eu renovo aqui a explicação anterior, talvez, vou tentar ser um pouco mais claro, certamente eu não fui. A intenção é que essas comissões que não têm que redigir normas, resoluções, que ela não se reúna por um dia inteiro, como as demais comissões, que ela trabalhe mais pela internet, por videoconferência e, eventualmente, no final da tarde, das reuniões das comissões ordinárias. Essa é a intenção. Se a realidade contradisser o que nós estamos planejando, aí nós fazemos uma discussão e deslocamos algum recurso para, vamos dizer, suprir esse trabalho. Porque, se isso acontecer, se isso acontecer, é porque essa comissão vai se mostrar muito mais importante do que nós prevíamos. como até aqui. Seria muito mais importante. Então, aí justificará, certamente, um aporte de recurso para nos defendermos melhor no Congresso. Presidente, eu retiro o que eu tinha comentado antes. Acompanho o voto da maioria. Obrigado, Juliana. Então, essa é a intenção. Se, de repente, a realidade trouxer outra indicação, aí, certamente, vai se justificar a gente deslocar algum recurso, seja de uma comissão, seja da presidência, enfim, deslocar algum recurso para apoiar essas eventuais reuniões presenciais. bem, então, retornando aqui, damos um passo atrás, alteramos de 3 para 4, pode apagar o 3 ali, então, e eu vou, precisaremos fazer uma nova votação, porque, para retificar essa resolução. Então, eu sugiro, primeiro, naturalmente, tem que preceder essa decisão aí, primeiro, votamos novamente o item 6.4 com esse ajuste. Então, os que estiverem de acordo com a resolução, com o ajuste aqui citado, votam, clicam 1, votando sim, os que forem contrários, digitam 2, votando não, e os que quiserem se abster, digitam 3. Todos estão informados, podemos entrar em regime de votação? Então, em regime de votação, podem, por favor, digitar seus votos. todos votaram, o que é? Todos votaram, Paraná, Bahia, é ausência justificada. concluído o regime de votação, por gentileza. Então, temos 24 votos sim, nenhum voto não, duas abstenções. Então, aprovado o ajuste previsto. Voltamos, então, na que estávamos discutindo, então, já não há problema, não há necessidade de disputa. Pode voltar a outra resolução. temos indicados os colegas Claudemir, pela Comissão de Exercício Profissional, colega Ricardo Martins, Comissão de Finanças, colega Wellington, pela Comissão de Política Profissional, e colega Lana Jubé, da Comissão de Política Urbana. Colega Odilo Almeida Filho, presidente do Calciará, colega Jefferson Salazar, representante do Ciel. Os membros, concluindo a leitura, eu peço a atenção dos colegas. os membros da Comissão Temporária para Estudo da Legislação de Contratos e Licitações de Arquitetura e Urbanismo elegerão o coordenador titular e o adjunto na primeira reunião que seguirá esta designação. Dois, essa deliberação plenária entra em vigor nessa data, Brasília, 27 de fevereiro de 2015. Em discussão ainda, há alguma sugestão a mais? Podemos... Por favor, presidente. Eu acho que não é coordenador titular, é coordenador e adjunto. coordenador titular e um adjunto. Nós nunca chamamos de coordenador titular. Por favor, pode eliminar a palavra titular? Não tem... Eu agradeço a colega Gislaine pela contribuição. O coordenador e um adjunto na primeira reunião que seguirá esta designação. Alguma outra contribuição, ajuste, sugestão? Não? Podemos entrar em regime de votação? Então, eu peço que os colegas... Vamos dizer, de acordo com o que está escrito na resolução. Os colegas que estiverem de acordo com essa composição votam sim, um, clicando um. Os que não concordarem, digitam dois, votando não. Os que preferirem se abster, digitam três. em regime de votação. Podem, por favor, votar. Rio de Janeiro, instituições de ensino, Espírito Santo. Suspende, por favor. Suspende, 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 suspende. Desculpe, desculpe. Suspende. Temos que voltar atrás aqui. Desculpe. O problema é o seguinte. Pelo nosso regimento geral... Peço desculpas ao plenário, isso deveria ter sido visto antes aqui, mas essa retificação que nós fizemos na resolução anterior é impossível, porque o nosso regimento geral não permite isso. O regimento geral, na sessão 3 das comissões temporárias, no artigo 36, determina que a comissão temporária é composta por um número fixado pelo plenário do Calberto, no mínimo três e, no máximo, cinco integrantes, entre conselheiros federais e profissionais com experiência ou comissão comprovada no tema, tendo por base sua complexidade. Então, eu, me desculpando com o plenário aqui, cancelo a votação que nós fizemos, prevalece a primeira votação e retornamos, desculpe, Renato, e retornamos à discussão anterior. Então, realmente, não podemos ter o quarto membro do plenário, que, naturalmente, sempre como nós não pretendemos nos reunir pessoalmente, ou no mínimo necessário, e certamente no dia da reunião todos estarão aqui, eu torno a perguntar se algum dos colegas abre mão da indicação, ou se... Colega Ricardo. Presidente, eu abro mão da minha indicação, porém, eu me coloco à disposição para participar, ou como ouvinte, poder colaborar de certa forma. Obrigado. Obrigado, colega Ricardo. Certamente vamos precisar da sua contribuição. O colega Simão, antes da sua posse, comentava da sua experiência na prática profissional, da sua dedicação ao exercício da profissão, e esse conhecimento que acumulou na condução do escritório, nas questões de contratos, etc., eu acho que, certamente, a sua participação vai ser fundamental também. Vamos procurá-lo também. Colega Hermes. Alô. Pegando o gancho da conselheira Laís, eu também queria colocar meu nome à disposição, pela minha vasta experiência. Não, não fazer parte da comissão. Ah, sim, para... A comissão já, a gente já tem um representante. Claro, claro, claro. Ótimo, ótimo. Bom, todos os que tivemos. Nós vamos, como a colega Laís havia sugerido, e não só a Laís, da comissão fazer um grupo de discussão pela internet, tudo, isso naturalmente poderá ser ampliado, e espero que essa seja uma das primeiras decisões da comissão. Então, o grupo fica, assim, composto. Colega Claudemir, colega Wellington, colega Lana, colega Odilo, e colega Jefferson Salazar. Todos estão de acordo? Podemos entrar em regime de votação? Então, em regime de votação, os que estão de acordo digitam 1, votando sim, os que são contrários digitam 2, votando não, e 3, abstenção. Em regime de votação, peço aos colegas que votem. Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, instituições de ensino, Paraná, Espírito Santo, são os que faltam votar, Espírito Santo ausente, Paraná ausente, Instituições de ensino ausente, Paraná presente, Espírito Santo ausente, instituições de ensino ausente. Então, concluído o regime de votação. Concluída a votação. Então, temos 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Parabéns. É muito bom quando há a unidade na decisão. Próximo ponto de pauta. Pauta. Que confusão, peça aqui hoje. Fizeram um caderno só, para... Bem, houve um item que foi retirado de pauta, como eu falei no início da reunião, e o item 6.7, que está previsto apenas para leitura, seria muito bom, como se trata de um assunto que eu acredito que não vai despertar muita, nenhuma contrariedade, eu acredito, seria interessante se nós pudéssemos deliberar sobre ele hoje, aí, naturalmente, a depender do plenário. O assunto está na pasta de trabalho dos colegas, é um anteprojeto de deliberação plenária que orienta a contratação de serviços de arquitetura e urbanismo. Eu esclareço. Isso também deriva do seminário Confia-Cal, discussões acontecidas na ocasião, e o Confia já tomou também uma decisão nesse sentido, que esclarece que os serviços de engenharia, projeto de engenharia, serviços técnicos de engenharia, e, assim, no nosso caso, os serviços de arquitetura e urbanismo são serviços técnicos especializados, que não devem ser objeto de licitação por pregão, não são serviços comuns que possam ser objeto de contratação por pregão eletrônico. Então, essa deliberação, ela orienta, ela define, para fins de licitações e contratos, a natureza técnica do serviço de obras de arquitetura e urbanismo e da outras providências. Ela esclarece o que, para nós, é óbvio, mas que certamente servirá de indicação para licitações de contratos de obras públicas, particularmente para as organizações que têm lutado contra esse tipo de utilização do instrumento de pregão eletrônico, que é bom para outras licitações, licitações de objetos, essas coisas assim, mas que realmente não é indicado para serviços técnicos. Se o nosso plenário concordar com essa deliberação e aprová-la, poderemos chegar a uma primeira deliberação conjunta do CONFIA e do CALB Brasil nessa direção. Seria para, vamos dizer, rompermos essa dificuldade que houve no primeiro ano para elaborarmos uma deliberação conjunta, numa deliberação que absolutamente não teria, vamos dizer, contra a indicação de nenhum dos dois plenários e poderíamos, então, avançar, vamos dizer, desfazer as preocupações, os mitos que se formaram sobre o artigo 3º da nossa lei. Eu vou proceder aqui à leitura. Define, para fins de licitações e contratos, a natureza técnica dos serviços e obras de arquitetura e urbanismo e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei nº 12.177, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária nº 39, realizada no dia 27 de fevereiro... Desculpe. Ali seria... Considerando que a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, em seu artigo 2º, relaciona as atividades e atribuições do arquiteto e urbanista, considerando que a mesma lei, nº 12.378, estabelece no artigo 24, parágrafo 1º, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal, aspas, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício de arquitetura e urbanismo, fecha aspas, considerando que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu artigo 13, elenca, dentre os serviços técnicos e profissionais especializados, os trabalhos relacionados a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias e consultorias técnicas, a fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, dentre outros, considerando que atividades e atribuições de arquiteto e urbanista, enencadas no artigo 2º da Lei nº 12.378, são todos do tipo serviços técnicos profissionais especializados, em consonância com o artigo 13 da Lei nº 8.666, considerando que as atividades e atribuições relacionadas nas resoluções com a UBR nº 21, de 5 de abril de 2012, e nº 51, de 12 de julho de 2013, por decorrerem das atividades e atribuições do arquiteto e urbanista, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, são, por conseguinte, do tipo serviços técnicos profissionais especializados, em consonância com o artigo 13 da Lei nº 8.666, delibera, 1, as atividades e atribuições relacionadas nas resoluções do CAU-BR nº 21, de 5 de abril de 2012, e nº 51, de 12 de julho de 2013, em conformidade com o disposto no artigo 2º, capítulo da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e com o artigo 13 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, são, para fins de licitação e de contratação, por pessoas jurídicas, de direito público e de direito privado, serviços técnicos profissionais especializados de arquitetura e urbanismo. 1.1. Compreende-se igualmente como serviços técnicos profissionais especializados de arquitetura e urbanismo, sempre que a sua execução demandar o exercício de atividades e atribuições a que se refere o item 1, antecedente, os empreendimentos realizados nos seguintes campos de atuação. 1. Da arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos. 2. Da arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos de ambientes. 3. Da arquitetura paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos. 3. Eu peço ao plenário para me dispensar da leitura, porque isso reflete o que temos no artigo, perdão, na resolução 21 e na própria lei. Então, é uma transcrição para ficar explícito nessa deliberação que pretende orientar as entidades, organizações, etc. Pode passar adiante? Isso. 2. As obras e serviços a que se refere o item 1 dessa deliberação plenária, no campo da atuação da arquitetura e urbanismo, somente poderão ser executadas por arquitetos e urbanistas e por pessoas jurídicas que tenham dentro de seus responsáveis técnicos arquitetos e urbanistas, aqueles e estas devidamente registados nos conselhos de arquitetura e urbanismo dos Estados do Distrito Federal e em dia com suas obrigações. 3. Para fins de licitação e contratação de serviços e obras de arquitetura e urbanismo, consideram-se excluídos da conceituação e da caracterização de serviços comuns a que se refere o artigo 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, as atividades, serviços e obras compreendidas no item 1 e sub-item 1.1 dessa deliberação plenária. Essa deliberação entra em vigor nessa data. Em discussão, colega Napoleão. Desse inciso 3º, esse inciso 3º, para fins de licitação, eu não entendi o que significa exatamente. O doutor Medeiros está presente? O doutor Medeiros? Ah, o doutor Eduardo, por gentileza, a Lei nº 10.520 pode nos esclarecer? Não sei se o doutor Eduardo vai estar em condição de esclarecer, porque foi o doutor Medeiros que trabalhou esse projeto de deliberação. Por favor. Microfone ali, por gentileza. Se não tiver um microfone móvel, eu peço que o doutor Eduardo aproveite o microfone ali do presidente do Cão Mato Grosso do Sul. Boa tarde, conselheiros. Pois não, conselheiro Napoleão. O que diz a Lei nº 10.520? A Lei nº 10.520. Uma explicação sobre esse artigo 3 aí. Tá, deixa eu me ver. Para fins de licitação. Doutor, eu não é considero isso. É a Lei do Pregão Eletrônico, não é? Estou cansado. Bom, eu tenho que fazer uma pesquisa, porque tem uma remissão, conselheiro. E como eu não trabalhei, eu não estou... Então, faz uma verificação, por favor. Nós sabemos que é a Lei do Pregão Eletrônico. Agora, seria bom poder fazer a leitura do artigo 1º, então. Inscritos, colega Alberto de Faria. Bom, eu queria ressaltar a importância dessa deliberação e a importância dela ser uma deliberação conjunta, porque grande parte dessa confusão que o decreto, a aplicação do decreto do pregão e da legislação do pregão causa na nossa área, vem de uma resolução anterior também do CONFEA, que separava serviços de engenharia e serviços comuns de engenharia, atribuindo a algumas etapas uma qualificação intelectual diferenciada, que são serviços do tipo instalação de divisórias, pintura, para determinados níveis. Então, eu acho que, e já participei de diversos cursos, de diversas reuniões em TCU, em órgãos aqui também do Distrito Federal, Tribunais de Contas, e eles utilizam, por incrível que pareça, mas eles utilizam as nossas resoluções como referência. Muitas vezes a gente acha que elas não têm impacto, mas é nas nossas resoluções que eles vão buscar as definições técnicas que são utilizadas. Então, eles utilizaram para justificar o próprio TCU, para justificar o entendimento da questão do que é serviço comum, essa resolução do CONFEA. E isso veio causando, de fato, prejuízos para nós, porque aí os advogados, os órgãos de assessoria jurídica dos ministérios acabam assumindo esse entendimento. E eu queria recomendar muito ao plenário que fizesse, após uma discussão, uma leitura atenta, mas recomendar muito a aprovação, por quê? Será uma primeira resolução que a gente vai ter os dois conselhos, tendo entendimento uno, para impedir a proliferação de um conceito que é nocivo para a nossa área. Então, eu acho que a resolução contempla todas as questões, vai esclarecer os Tribunais de Contas dos Estados e da União, e gostaria de recomendar muito aos colegas que pudessem caminhar pela aprovação. Obrigado, colega Alberto. Eu perguntava para o colega Napoleão se a informação do colega Alberto já supri a dúvida. Então, doutor Eduardo, fique à vontade. Colega Renato Nunes. Essa resolução, ela vem tratar da questão da 8666, que atinge todo o campo de trabalho que está na órbita do CONFIA. Eu não sei quais foram os entendimentos anteriores, mas eu perguntaria como o Garrincha já falou com os russos, já conversamos com os nossos adversários, como é que o CONFIA interpreta esse entendimento nosso? Porque isso aí, eu acho que o plenário do CONFIA vai questionar ou não. No seminário legislativo que nós fizemos no ano passado, um dos indicativos que foram colocados foi que deliberássemos, vamos dizer, sobre um esclarecimento de que os serviços de engenharia, de arquitetura, são serviços técnicos especializados, embora para nós, óbvio, mas isso vem prosperando no país inteiro e têm sido feitas licitações por pregão eletrônico. O Sinaenco, principalmente, que reúne engenheiros e arquitetos, engenharia e arquitetura consultiva, eles ganharam muitas demandas na justiça para cancelar pregões eletrônicos para contratos, de projetos de arquitetura e de engenharia. Só que, nos últimos tempos, começaram a perder, começaram a perder, pela falta de um esclarecimento mais nítido, como o colega Alberto aqui até já explanou antes de mim. Então, conversamos, o presidente do CONFIA e eu, sobre o assunto e, vamos dizer, decidimos tentar, junto aos nossos plenários, que cada um aprovasse a sua própria deliberação e depois nos juntássemos para discutir uma deliberação conjunta, que não terá necessariamente esse texto, nem necessariamente o texto da deliberação do CONFIA, será um entendimento comum. O nosso é esse, o deles terá na deles. E, numa conjunta, terá o que for conjunto, um entendimento comum entre nós. Então, se eu entendi, é um primeiro passo, mas o embate ainda virá. Sim, naturalmente. Mas, de qualquer maneira, a pergunta é se foi combinada com os russos, digamos, foi combinada entre os dois sargentos russos, esse sargento e o sargento do exército russo. Me permite um complemento, conselheiro Renato e colegas. Consta na pasta aí, nossa, já a decisão plenária do CONFIA. A decisão plenária do CONFIA foi de abril de 2014 e ela começa, depois dos considerandos todos, ela disse o seguinte, conclui por revogar a decisão plenária, número tal, e definir que, tecnicamente, no âmbito da engenharia ou da agronomia, ele já não cita arquitetura, ele está falando exclusivamente de engenharia e agronomia, os serviços de engenharia e agronomia que exigem habilitação legal para sua habilitação, com a devida ART perante o CREA, aí cita, projetos, consultoria, fiscalização, supervisão, perícias, laudos e estudos técnicos, jamais poderão ser classificados como serviços comuns. Então, a decisão plenária do CONFIA já está dizendo, o que ele entende, que os serviços de engenharia e agronomia não são comuns. Nós estamos dizendo que os de arquitetura também não são comuns. Então, basicamente isso. No caso da deliberação do CONFIA, é um pouco diferente, porque é a discussão no plenário, é votada e depois eles redigem o que resultou da resolução. Então, a redação deles está um pouco esquisita, tem essas expressões jamais, grandes e tal, que é um pouquinho diferente da nossa. Mas a ideia é chegar em uma solução, em uma decisão conjunto. Temos inscritos aqui os colegas Sanderland, Jerônimo e Osvaldo. Colega Sanderland, por favor. Estava aqui com a parceria com o presidente do Calpiauí, discutindo o item 3. Se não ficaria melhor, onde tem para fins de licitação e contratação de serviços e obras de arquitetura e urbanismo, colocar para fins de licitação e contratação de serviços de arquitetura e urbanismo e execução de obras. Se não ficaria melhor, mais claro. Tudo bem. Porque a questão de obras de arquitetura não contrata a obra de arquitetura, a gente poderia colocar a execução de obras. E execução de obras, seria uma inversão. Vamos experimentar ali, eu peço para fins de licitação e contratação de serviços de arquitetura e urbanismo e execução de obras. Não, arquitetura e urbanismo já tem. Serviços de arquitetura e urbanismo e execução de obras. Já tem arquitetura e urbanismo ali? E a obra de... Deveria ser projeto, porque para obra é possível, sim. Se tiver uma quantificação... Só um instantinho, vamos colocar o texto na tela. E execução de obras. Eu peço que o pessoal de apoio verifique se essa redação ficaria de acordo com a redação utilizada na 21 e na 51. Deve ter se baseado, viu, Sandra, na resolução anterior. Vamos verificar. Se não houver conflito, não vejo problema. Pela ordem aqui, o colega Jerônimo. Vamos verificar então, tá? Para ver se acolhe esse texto. Colega Jerônimo, Osvaldo e depois a colega Gislaine. Guivaldo. Colega Jerônimo. Presidente, uma contribuição que nós tivemos uma experiência no Rio a respeito de um problema simétrico na contabilidade. Então, descobrimos que o Conselho de Contabilidade fez uma recomendação para que os contadores se abstivessem de participar de pregões. Então, longe de ser uma proposta persecutória, que eu acho que não tem o menor sentido, eu acho que podíamos avançar mais do que meramente uma classificação de que o serviço não é um serviço comum, os serviços técnicos de arquitetura. Mas evolui talvez por uma recomendação para que os arquitetos se abstivessem de participar dos pregões. Essa é a sugestão que eu gostaria de dar. Eu peço ao Osvaldo, Gislaine e Guivaldo, um minutinho para esclarecer aqui o colega Jerônimo. Na primeira redação que nós esboçamos, tinha essa determinação, mas aí já teria que fazer, inclusive, uma, vamos dizer, incluir, vamos dizer, o preceito ético que estaria sendo, como se diz, ferido, e começou a ficar uma redação muito incisiva, que abriria um outro tipo de discussão, que talvez não seja o tempo dela nesse momento. Entende? Então, nós preferimos remover e não entrar com essa coisa e colocar apenas como uma deliberação que orienta, quer dizer, esclarece que são serviços técnicos, essa coisa assim, mas não entrar ainda nessa coisa, porque aí já tem que entrar na própria punição. Se você determina que eles devem se abster, aí abriria já diretamente, ao invés de ser uma orientação, já seria uma ameaça. Então, nós preferimos, nesse primeiro momento, fazer, traçar apenas uma orientação e depois, eventualmente, sendo o caso, até no sexto ano, na revisão do próprio código de ética, incluir algum item assim, enfim, avançar mais. Mas, nesse momento, ficar apenas como uma orientação, não entrar ainda na perseguição. Então, colega, está esclarecido, Jerônimo? Depois? Não. Então, colega Osvaldo, na sequência, Gislaine, Guivaldo e Napoleão. Bom, eu abri aqui a lei 10.520, e eu entendo, só para entender a razão da citação dessa lei, principalmente desse primeiro parágrafo, né? A lei diz que, para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por essa lei. E a caracterização, ou a conceituação do que seja bens e serviços comuns, aparece no parágrafo único. Então, o correto, me parece que nós deveríamos dizer ali, que se refere no parágrafo único do artigo, fica mais especificado. Essa é a primeira sugestão que eu faço. A segunda é de deixar claramente, de ter o entendimento claro, me parece que era essa a dúvida do colega Napoleão, é que ele diz que, consideram-se bens e serviços comuns, que é a caracterização para fins de efeito deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado que não cabem na arquitetura. Mas, então, por isso que eu digo, o entendimento é esse. Agora, para ficar claro que o entendimento é esse, eu sugiro a inclusão ali, no texto que diz, a que se refere o parágrafo único do artigo 1 da lei, entenderam o que eu estou dizendo? Entendi. Que é a forma correta de apresentar. Essa é a sugestão. Não há problema, já consultei aqui o pessoal da área jurídica, pode incluir ali no item 3, na penúltima linha, o parágrafo 1º, antes de artigo, o parágrafo único, isso aí, parágrafo único do artigo 1º. Do artigo 1º. Obrigado, Osvaldo. Pela ordem, colega Gislaine. Presidente, um esclarecimento. Eu gostaria de voltar àquelas atividades que foram listadas no item anterior. Se for possível. Pode voltar, por favor. Por favor. Compreense. Está ali escrito sempre. da arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos, concepção e execução de projetos de ambientes. Ou seja, a palavra utilizada é sempre concepção e execução de projetos, que é como a gente usa na 21. Então, naquela frase que está sendo discutida no final, a terminologia, que era uma que estava em discussão e que até eu gostaria que a comissão de exercício profissional pudesse nos ajudar, mas me parece que é bastante simples. Ali onde está a discussão, então, seria para fins de licitação e contratação de serviços, de concepção de projetos, ou alguma coisa desse tipo. Então, consulta os colegas se isso vai ajudar ou não, porque nós estaríamos repetindo os termos da 21. Eu acho que isso parece um termo, uma questão de terminologia, mas não é. O colega Alberto, que tem uma boa experiência, se ele está pedindo uma parte aqui, se a colega conceder, ele pode esclarecer. Alberto. Diz Dainé, só assim, eu vivo muito com licitações, contratações, fiscalizações, então, às vezes a gente coloca um texto que ele acaba restringindo a aplicação da legislação. Então, na verdade, aquela terminologia que está usada anteriormente é a da lei, que está na resolução, e que os advogados, eles têm uma interpretação assim, sempre que a gente coloca uma palavra, ou restringe, ou acrescenta, eles acabam limitando a aplicação da resolução. Eu estou te explicando assim, o que seria interessante deixar a arquitetura e o urbanismo na forma ampla e remeter para as legislações o detalhamento. Então, serviços de arquitetura e urbanismo e execução de obras seriam os termos mais corretos e mais abrangentes. Mais abrangentes. Obrigada. Esclarecido, então. Obrigado, senhor. O colega Odilo também tinha pedido uma parte ali. Ele já está contemplado. Obrigado, Odilo. Pela ordem, o colega Guivaldo, na sequência, o colega Napoleão. Exatamente, ali no 3. Desculpe, o colega, agora, conselheiro federal Sandler e o querido colega presidente Emanuel, de discordar. A redação, como estava, fica melhor e mais precisa, porque, se deixarmos serviços de arquitetura e urbanismo e execução de obras, as obras vão ficar genéricas. Isso pode ser também um problema. Porque temos obras que nós não atingimos enquanto nossa formação de arquitetos urbanistas. Então, eu insisto que, do meu ponto de vista, é de que a redação correta e mais apropriada seria serviços e execução de obras em arquitetura e urbanismo. Porque temos obras de onde nós não atuamos, obras portuárias, de construção naval, aeroespacial, são obras, mas não são obras de arquitetura e urbanismo. Então, a redação, como estava, é melhor. Ainda que isso venha a restringir. Me dá uma parte, conselheiro? Pois não. Serviço de arquitetura também é obra. Acho que são serviços de arquitetura e urbanismo, ponto. Mas fica mais explícito citar obra também, mesmo que, vamos dizer... Essa minha insistência é serviços e execução de obras em arquitetura e urbanismo, porque, lá adiante... Serviços e obras de arquitetura e urbanismo, como estava, não é isso? O colega Alberto. Só para esclarecer também os colegas, infelizmente, a lei de... Ela citou uma coisa que é ruim para nós, mas que ela fala de obras e serviços de engenharia. Então, para que a gente pudesse manter uma compatibilidade sem limitar o nosso campo, eu acho que essa redação proposta, ela fica mais interessante porque classifica serviços de arquitetura, onde, na maioria das atividades, são as nossas atividades, e execução de obras nas quais a gente pode atuar, mas não necessariamente fazendo todas ou não fazendo. Eu só estou defendendo um pouco essa redação, que, compatibilizada com a Lei 8666, ela nos protege mais, assim, da minha experiência. Se a gente escrever obras de arquitetura, não existe isso na lei. Os terceiros, essa coisa, todos vão ler e falam assim, bom, isso aqui não existe, então, porque é a lei, não é que eles queiram discutir, a lei não diz que é isso. Talvez a palavra respectivas poderia resolver. Também. E respectiva execução de obras. Não precisa, porque, se não, já suprime também, parecendo só um de outro. Está esclarecido, Guivaldo? Tudo bem, vamos lá. Obrigado, Guivaldo. Imagino. Obrigado, Alberto, Anderson. Colega Napoleão. Duas coisas. A primeira é a respeito do grande desafio da revisão da 8666, incluir arquitetura e urbanismo como termo da lei. A lei é omissa em relação à arquitetura e urbanismo, e a gente trabalha por similitude, de certa maneira, foi a nossa dependência desse sistema pretérito que nos colocou nessa situação. Mas eu acho que o grande desafio hoje do Conselho é esse, incluir arquitetura e urbanismo como serviço específico. Em questão sobre o aspecto da ética, foi levantado por alguns conselheiros e presidentes, realmente, se essa deliberação se estabelece, e se um profissional concorre em um certame por pregão eletrônico, ele está ferindo hoje a dispositivos atuais do nosso Código de Ética, que trata do aviltamento da profissão. Então, é preciso que se avise aos colegas, preventivamente, que, a partir do momento que isso acontece, está vedado, ele deve se considerar impedido de participar de pregões eletrônicos. Por quê? Porque ele poderá ser denunciado ao Conselho, e o Conselho vai ter que instaurar um processo disciplinar. Porque, realmente, é um aviltamento do serviço, essa maneira de se propor o trabalho através de pregão. Então, a partir desse momento, pelas regras que nós temos hoje no nosso Código, já se enquadra a conduta indisciplinarmente. É uma infração hoje, a partir dessa deliberação, participar de pregão eletrônico. Isso pode ser divulgado amplamente pelos conselhos, não é? Pelas comissões de ética. É isso. Obrigado, Napoleão. Nós não temos mais inscritos. Ah, sim, perdão. Temos o colega Sanderland. Colega Sanderland e agora o colega Wellington. Não, a questão de conversa, se não caberia também a gente colocar, reforçar a Lei nº 12.378, após essas atribuições. Está no caso. Por exemplo, para que... Está nos considerando. Está nos considerando, não é? Ok. O colega Wellington. Só vou ler aqui a questão do que é obra e o que é serviço relacionado com a Lei 8.666. No artigo 6, tu fala assim, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Eu acho assim, ou a gente deixa os serviços e obras de uma forma mais ampla, ou a gente fica serviços e obras restringidos. Porque aí você também está restringindo a questão do serviço. A sugestão do colega Wellington é manter a redação anterior, serviços e obras... É, para ter uma coerência, porque se trata... Ou você coloca o serviço também de uma forma mais ampla, não restringir, então, em arquitetura e urbanismo, a execução. Os colegas que defenderam, o colega Sander, Anderson, Alberto, que defenderam essa redação, estavam aqui, fizeram uma parte coletiva aqui, falando da... vamos dizer que fica mais ampla, dessa maneira e tudo. Se o colega concordar... Se não, vamos ter que abrir discussão, naturalmente. O colega concorda com os argumentos? O colega Anderson vai fazer um embargo auricular ali. Alguma outra? Colega Alberto, depois o colega Oswaldo. Só para contribuir também e lembrar um pouco das palavras do conselheiro Napoleão, na realidade, isso foi criando uma maneira de se trabalhar muito esquisita, porque passou a existir, Napoleão, pregão, com preço mínimo, que não pode, com exigência de apresentação de registro em conselhos, seja de engenharia ou de arquitetura, que também não pode. Mas vários órgãos hoje fazem desse jeito. Então, eles aproveitam uma coisa do pregão, que é a simplificação das fases, para poder contratar esse serviço. Então, tem um emaranhado aí, que a revisão da lei pode realmente contribuir para deixar mais claro o nosso campo de trabalho. Obrigado, Alberto. Colega Oswaldo, depois voltamos para o Wellington. Tem uma dúvida, eu estou preocupado com aqueles escritórios, existem escritórios hoje que praticamente sobrevivem da participação desses pregões. E a minha preocupação é naquele item 2, quando diz o seguinte, as obras e serviços da OIT-7 somente poderão ser executadas por arquitetos urbanistas, por pessoas... Quando, nesse caso, não cria uma obrigatoriedade dos arquitetos participarem, como é que eu vou dizer, uma obrigatoriedade de não participar do pregão? Sim. É o que o colega Napoleão... Pois é, e nesse caso, então, não tem... Qual é a pena? Bom, aí eu tenho que remeter ao código de ética. Não teria que ter alguma... Eu estou preocupado com isso. Não, veja só, Oswaldo, eu falei sobre isso um pouquinho antes. Nós estávamos querendo evitar esse caráter persecutório, vamos dizer, na deliberação. Ela é mais uma deliberação para esclarecer. As regras já estão postas no código de ética. Essa daí esclarece do que se trata. Não é. Então, se algum colega descumprir, ele está no risco de ser denunciado e ser inculso na lei. Mas nós evitamos dar esse caráter, colocar isso tão explicitamente, senão fica parecendo que a resolução foi feita para isso, a deliberação foi feita para isso. E não é o objetivo principal, é isso. É esclarecer e orientar. Uma outra sugestão apenas, nós fazemos referência à nossa lei de criação do CAU, lá no início. Não seria o caso de reforçar nesses itens, não há necessidade para contrapor uma lei a outra, se já refere lá em cima, é o suficiente. É só dúvida. É só dúvida que eu estou tendo. Então, está bom. Obrigado. Obrigado, Osvaldo. Obrigado. Antes de passar para o colega Roberto Pi, eu pergunto para o colega Wellington, se está esclarecido. Seu voto vencido. Eu estava pensando... Não, não, não necessariamente. É ficar assim, para fim de contratação de profissionais em empresas de arquitetura e urbanismo para execução de obras e serviços. Não entendi. Pode falar. Contratação de profissionais em empresas de arquitetura e urbanismo para execução de obras e serviços. Mas já está embaixo. Pois é, porque os serviços, como eu falo, também estão ligados só à arquitetura e urbanismo. Se está ampliando obras, os serviços também acho que ficariam. É isso que estou falando. Só me permite aqui, Arouda. Aqui no primeiro lá, Wellington, está assim. As obras, no dois, as obras e serviços somente poderiam ser executadas por arquitetos e urbanistas. Lá embaixo só está ratificando. Eu realmente insisto um pouco que quanto mais compatível esteja com essa lei, ela vai criar uma condição... Não está. O serviço é uma coisa, a obra é outra. O serviço é uma coisa. Eu acho que a gente poderia deixar o serviço também para a fim de licitação e contratação de profissionais em empresas de arquitetura e urbanismo para execução de obras e serviços. Onde é? É no 3? O item 3 se refere à contratação. Contratação. Veja só, quanto mais palavras a gente coloca, mais complexo vai ficando o texto. Então, vamos dizer, se o texto conciso está dando a referência que nos interessa, é melhor. Senão, começam a haver outras interpretações também. Presidente, deixa eu tentar ajudar. Eu acho que, se a gente mantiver esse texto do item 3, eu acho que consegue contemplar o que a gente quer. Serviço de arquitetura e urbanismo. Nós temos duas resoluções que dizem o que é isso, o que é serviço de arquitetura e urbanismo e que pese a 866 e diga o que é serviço e o que é obra. A mesma coisa é a execução de obras, quer dizer, são execuções de obras que estão estabelecidas dentro das nossas duas resoluções, tanto a 21 quanto a 51. Então, eu acho que, se a gente mantiver desta maneira, colega Wellington, as dúvidas são dirimidas exatamente pelas duas resoluções que a gente quer que faça valer, que pegue, enfim, que seja utilizada como parâmetro, como base para tal. Essa é a minha opinião. Está esclarecido, Wellington? Está tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo na linha do Churchill, das frases das menores, das palavras mais simples, das mais simples... Eu gostaria de solicitar, no caso, que isso seja passado para os conselhos, para que eles informem isso para as comissões para uma necessitação da sua localidade, porque, senão, vai ser mais um instrumento que vai ficar no site do conselho, sem nenhuma evidência concreta disso. Bom, os presidentes estão aqui presentes. Acho que, pela própria discussão que nós tivemos, fica patente a importância dessa deliberação. E vamos contar com eles, mas vamos, naturalmente, enviar, reforçar, publicar. Colega Roberto P. Presidente Haroldo, que, neste item 3, temos um problema que eu acho que é jurídico, a contornar, e talvez não sejamos nós aqui, com as nossas opiniões, nesse momento, que pudéssemos fazer. Eu compreendi perfeitamente quando o presidente Alberto falou que, em cursos e contatos com o Tribunal de Contas, ele viu que os julgamentos no Tribunal de Contas se reportam com muita frequência às resoluções e às normativas dos conselhos, mas eu vejo, nesse artigo 3º, uma questão, eu acho que ela é correta, que ela tem que ser feita, mas não desta forma como ela está expressa, porque nós estamos dizendo ali, em outras palavras, de que uma resolução nossa, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, está dizendo que aquilo que o parágrafo único do artigo 1º não é aquilo que ele diz. Então, nós estamos incorrendo o mesmo vício, tão combatido por nós mesmos, no passado, de que o Conselho Federal de Engenharia, e na época Arquitetura e Agronomia, incorria no erro de mexer nas leis através de suas próprias resoluções. Então, eu acho que o assunto está muito bem claro, eu não vejo que esteja bem expresso juridicamente. Ele mostra, e eu vejo isso, eu entendo que nós estamos admitindo e pensando que a nossa resolução vai mudar o parágrafo. Mas, lendo isso, me dá a entender. Então, eu apelaria, assim, se fosse possível, para que o plenário, se concordar, manifeste a sua concordância com o espírito que está expresso, e houvesse uma formulação jurídica que deixasse isso muito claro. Porque eu leio ali e me dá a impressão. Agora, o Cal também acha que, através de uma resolução, ele mexe em uma lei. Entendi. Olha só, você conhece bem a história do nosso antigo conselho e tudo, e é isso mesmo que você falou. Veja só, corroborando o que você diz, o CONFIA havia emitido uma resolução que tratava desse assunto e que ia além, ia bem além, dizendo que esses serviços estariam proibidos, uma coisa assim, não me recordo bem do texto. E a Advocacia Geral da União enviou uma correspondência alertando que eles tinham extrapolado a competência que a Lei nº 5.194 otorgava ao CONFIA. Então, eles cancelaram essa resolução anterior e fizeram essa que foi exposta aqui agora. Então, quando esse texto foi para ser estudado aqui pela assessoria jurídica, eu alertei exatamente para isso. tem que tomar cuidado para não ir além dos sapatos, naquela história do Da Vinci lá, para não ir além dos sapatos. E tanto o doutor Medeiros, que foi quem mais dialogou comigo, quanto a equipe, entende que assim não chega a extrapolar. Mas, se tiver uma sugestão de redação que explicite e não pareça esse desafio, tudo bem, nós podemos até analisar e refletir sobre isso. E o doutor Eduardo, o doutor Medeiros e tudo, está certo? Mas houve esse cuidado preliminar, para não ir além dos sapatos. não temos mais inscritos aqui. Podemos considerar que o assunto está bem amadurecido e com esse detalhe que deixa o colega Pi, podemos entrar em regime de votação para aprovar essa deliberação. Então, eu peço a assessoria, por favor, que coloque na tela ali o sistema de votação. Desculpe, né? É porque não estava preparado, porque, na verdade, nós íamos fazer a leitura, mas, pela emergência do tema, o plenário concordou em votar e não estava preparada a folha de votação. Então, ali entra o mesmo. Sim, não e abstenção. Obrigado. Podemos entrar em regime de votação? Podemos? Então, eu peço que os colegas se preparem, peguem o aparelho para votar. Então, em regime de votação, que os que estiverem de acordo digitam um sim, os que forem contrários dois não, ou três abstenção. Dela que seja, por unanimidade, né? Pode aumentar um pouco aí? Faltando... Aqui, Minas Gerais está pedindo um apoio aqui do que é o instrumento não está funcionando ali. Paraíba e Rio de Janeiro. Peço apoio aqui. Minas Gerais, Paraíba e Rio de Janeiro. Não está conseguindo votar. Tem alguém da área de apoio que possa auxiliar aqui? Conseguiu, Minas? Não? Aperta o vermelho C para corrigir e vota de novo. Vou fazer chamada nominal, então, se não é possível. Obrigado, Jardim. Nada? É a tecnologia, está vendo? Deu? Não deu, não deu, não deu. Bom, mas eu faço a chamada nominal dos que faltam aqui. Como vota Minas Gerais? Um. Minas Gerais vota um. Eu peço que anote aí no registro para colocar. Como vota o Rio de Janeiro? Um, também, Rio de Janeiro. Bahia, ausência justificada. Instituição de ensino ausente. Então, aprovado por unanimidade, com 25 votos sim. Parabéns aí ao plenário, aos colegas. 25 votos sim. Peço que registre. Colegas, são 10 para as 5. Nós temos ainda uma hora e 10 de reunião prevista. E, sem querer abusar da paciência e boa vontade dos colegas, há um assunto extra-pauta a ser submetido, que é bastante rápido e que poderia ainda preceder aquela apresentação que seria feita, porque é mais suave e tudo. Que faríamos em seguida. Trata-se do reconhecimento de um diploma, do registro de um profissional estrangeiro, que, na semana passada, o colega presidente do Rio de Janeiro, Jerônimo, telefonou informando. É um processo, o colega Fernando vai informar melhor, mas é um processo que já vem se arrastando há muito tempo, 12 anos, se eu não me engano, desde o antigo conselho, e já está sendo judicializado. Eu pedi, então, que a assessoria da comissão de ensino verificasse se a documentação já estava completa. E parece-me que foi constatado que sim. Então, eu havia solicitado à comissão de ensino e formação que, extraordinariamente, apreciasse o assunto, para que, nessa plenária, nós pudéssemos já aprovar e o colega Jerônimo já levar a decisão e evitar um problema judicial junto ao caldo do Rio de Janeiro. Não é isso, Jerônimo? Então, eu vou passar a palavra aqui. Eu peço a paciência dos colegas para essa inclusão extra-pauta, e passo a palavra para o colega Fernando Costa, coordenador da SEF. Ok, presidente. Na verdade, o processo estava em diligências há algum tempo, a comunicação não tinha sido bem... tem sido clara, e estavam faltando ainda dois documentos que foram complementados. Hoje, estava no Rio de Janeiro, mas, quando estava, vinha outro, houve um curto-circuito na comunicação, mas, hoje, a documentação foi enviada e a gente conseguiu fazer, concluir esse processo de análise que já estava desde junho, aqui no CAL, desde junho. Então, esses nove anos, ou doze, não sei mais o tempo que foi, oito anos, é desde o pretérito... do pretérito, que ele vem rolando com alguns problemas de documentação. Bom, finalmente, hoje, recebemos a documentação complementar, e, como procedemos nos demais... ontem, nos demais processos que foram de registro, vou apenas ler a deliberação, a proposta da deliberação plenária, para apreciação dos senhores. Não sei se dá para botar na tela. Eu estou com ela aqui, posso ler? Rodrigo. Rodrigo. É o protocolo CICAL nº 58-566-2013 e 22-36-57-2015. Solicitação de registro profissional diplomado no exterior do Sr. Reinhardt Schanger. Desculpe qualquer problema na pronúncia. Trato ao presente processo do requerimento do registro profissional diplomado no exterior, solicitado por Reinhardt Schanger, que diplomou-se pela Universidade Técnica de Viena, Áustria, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, plenado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CALBR, no uso das competências que lhes são conferidas pelo inciso 3º do artigo 28 da Lei nº 12.378, 2010, e pelo inciso do artigo 9º do Regimento Geral do CALBR, reunindo ordinariamente na sede da Confederação dos Trabalhadores do Comércio CNTC, no dia 27 de fevereiro de 2015, por favor, de corrigir extraordinariamente, após análise do assunto em epígrafe e considerando a resolução CALBR nº 26, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre o registro de arquiteto e urbanista brasileiro ou estrangeiro, portador de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura Urbanismo dos Estados e do Instituto Federal e da Outras Providências, considerando a resolução CALBR nº 63, de 2013 e 87, de 2014, que alteraram a resolução nº 26, de 2012, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais de curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando que o interessado cumpriu as diligências identificadas na deliberação CEF-CAUBR nº 30, de 2014, e não apresenta mais dependências documentais, considerando que o parecer do CALRJ, que recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Fernando Costa, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação nº 23 da Comissão de Ensino e Formação do CALBR, que defere o registro, do requerente deliberou acompanhar a deliberação nº 23 de 2015 da CEF-CAUBR e homologar o registro profissional Reinhard Schansinger, austríaco, CPF 059-684-757-22, com título de arquiteto urbanista e atribuições, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Fazer-lhe 27 de fevereiro de 2015. Em discussão? Alguma observação, solicitação de informação? Não? Podemos entrar em regime de votação? Então, em regime de votação nominal. Os que acompanham o relato votam sim, os que discordam não ou abstenção? Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Amapá? Sim. Bahia? A ausência justificada. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Aprovado por unanimidade. Parabéns à comissão e muito obrigado ao plenário por ter admitido esse item extrapauta. Colega do Rio de Janeiro, presidente Jerônimo. Presidente, colegas do Conselho, eu gostaria de agradecer a diligência que a gente conseguiu essa aprovação. E fica aí um alerta para a gente interpretar melhor um caminho, encontrar um caminho que não leve oito anos para um registro de um colega estrangeiro. De qualquer maneira, temos uma ação contra nós, na justiça, de perdas e danos e de danos morais. Mas, com essa aprovação, já temos um caminho, talvez, para um acordo ou para alguma coisa. Mas, realmente, foi um tempo excessivo, oito anos. Não foram doze, mas foram oito. E vamos ver se a gente consegue ter... Não, foram três no calmo, mas cinco do... Para o colega foram oito anos, essa é a realidade. Obrigado, presidente, obrigado, colega. Obrigado, Jerônimo. Eu falei doze, então foi menos pior, oito. Bem, colegas, nós tínhamos feito a inversão de pauta, temos um assunto agora que é apenas uma explanação, apenas uma informação geral, mas eu acho que é do interesse de todos. É o item 5.2, o informe do colegiado do CSC, dividido em duas partes. Uma sobre atendimento, uma informação sobre a rede integrada de atendimento e certificação digital, e outra sobre carteiras de identidade também, e sobre apoio à fiscalização, o aplicativo Mobiarc e o código de barras bidimensional, o QR Code para aplicação em placa de obra, que também já está disponível há algum tempo, e temos após as considerações finais dos presidentes. Bom, presidente, eu pergunto, eu consulto se é possível uma apresentação rápida e sucinta de uma ferramenta fundamental para dar tranquilidade aos novos presidentes. O gerenciador de demandas, que é um instrumento fantástico que nós constituímos durante esse ano passado, eu perguntei ontem, durante a nossa reunião de presidentes, se os que estavam chegando conheciam. Eles não conhecem, não sabem operar. E, no entanto, vários desses problemas que nos afetam podem ser registrados e resolvidos, de repente, ou pelo menos acompanhado o andamento deles, através do gerenciador de demandas. Eu tomei a liberdade e falei antes com o Edson. Me parece que ele tem condições de apresentar isso rapidamente para todos. É uma forma de explicar o que é esse gerenciador, a importância desse instrumento, que vai nos trazer, pelo menos nesse primeiro momento, presidente, uma tranquilidade. Então, eu consulto se é possível incluir. Obrigado, colega Osvaldo. Naturalmente, a mesa acolhe a sugestão do presidente do Cal Mato Grosso do Sul. E, na própria explanação, o nosso gerente Edson, que já vai falar sobre outros itens aqui anunciados, pode abordar também. Se eu não me falho a memória, o colega Tibiriçá faria a explanação sobre a RIA? Isso ou o próprio Edson vai fazer também? Certo, o colega Tibiriçá vai fazer uma abertura do tema e, depois, o Edson, nosso gerente do Centro de Serviços Compartilhados, fará a explanação geral desses itens aí listados. Então, eu peço aos colegas que acompanhem essa apresentação, porque eu acho que é de grande interesse para o CAL Brasil e para os CALs das unidades da federação. Então, principalmente os colegas, os novos conselheiros, os novos presidentes, ou os que não estão muito atualizados com o assunto, que tenham ainda um pouquinho de paciência para cumprirmos a nossa pauta. Então, passo a palavra inicialmente ao Tibiriçá e peço que o Edson já fique a postos ali para entrar na sequência. Tibiriçá. Se quiser vir aqui para a mesa, Tibiriçá, para ficar de frente. Era só se fosse de interesse mostrar para o plenário um pequeno resuminho, mas acho que podemos falar sem precisar acertar. Bem, primeiro de tudo, realmente eu quero agradecer a todos o fato de estar aqui com vocês, já trazendo e prestando contas de uma tarefa importante que o nosso Centro de Serviços Compartilhados desempenhou ao ocorrer do ano passado. Como vocês sabem, nós fomos responsabilizados para dar início ao projeto da RIA neste ano de janeiro de 2005. Para aqueles que estão chegando ao nosso convívio, eu imaginei que seria interessante, fazer um pequeno resumo dos pensamentos, e muito rápido, dos pensamentos que nortearam o desenvolvimento desse projeto. Basicamente, o projeto surgiu da observação do cenário que nós estávamos encontrando a nível nacional. Primeiro de tudo, a força da nossa ação conjunta, ou seja, tudo que a gente já tinha conquistado, construindo e fazendo juntos. Nós temos já o resultado do esforço conjunto de todos nós, de todos os estados. O SICAL, o IGEL, os sistemas gerenciais que nós temos, o data center, o canal da ouvidoria, foram todas conquistas conjuntas. E isso, então, praticamente estimulou a criação desse projeto RIA, que justamente é dotar o nosso conjunto, o nosso CAL, de um atendimento que conte também com a força deste conjunto. E o diagnóstico que foi feito era, em relação ao cenário que a gente tinha, a diversidade de interpretações que nós tínhamos a nível nacional. Cada estado, às vezes, tinha um entendimento diferente da mesma resolução. Isso ocasionava um quadro de confusão, vamos dizer assim, entre os nossos colegas. Uma sobrecarga, em função destes desencontros, havia uma sobrecarga muito significativa nos vários níveis de gestão e atendimento de todos os CAL. Às vezes, uma pequena dificuldade chegava a envolver até o presidente do nosso Conselho Estadual. Então, em função disto, nós entendemos, neste projeto, que seria muito importante que buscássemos um atendimento de excelência. Um atendimento que pudesse oferecer um leque de ferramentas sofisticadas de gestão e serviços disponíveis em qualquer ponto do país. Esse é um aspecto muito importante, porque é o mesmo ideário que norteou a nossa decisão de termos uma sede em cada estado, ou seja, baseado no direito que o arquiteto tem de ser bem atendido, é que norteou este caminho também. Ou seja, o nosso colega tem o direito de ser bem atendido em qualquer parte do país que ele esteja. E, sobretudo, o que é o princípio mais estimulante do nosso centro de serviço compartilhado é a gestão compartilhada. Então, esses eram os objetivos. Então, o que nós deveríamos fazer? Era qualificar o atendimento, unificando as informações e os entendimentos. Isto é muito importante, porque hoje, como a coisa acontece isoladamente, nós não temos um mapeamento em tempo real das dificuldades que nós estamos enfrentando e dos problemas que estão acontecendo. Eu quero pedir desculpa para os colegas deste lado aqui, porque eu estou lendo aqui e fica difícil de eu ficar... Então, desculpe. Então, a hora que a gente unificar as informações, nós vamos ter esse mapeamento em tempo real das dificuldades que todos os colegas estão enfrentando a nível nacional, o que vai nos melhorar significativamente o nosso potencial de atender com rapidez e com qualidade as dificuldades que foram identificadas. E um outro aspecto importante, com isso nós vamos liberar o tempo e o poder criativo e presencial dos nossos caos para cada vez mais aprofundar o relacionamento com os nossos colegas. Sem falar no esforço financeiro de tempo voltado para apoio e serviços, que são bem mais reduzidos do que uma operação multiplicada por 27 vezes. Vou só repisar o fato de a gente fazer juntos, como acontece com o SICAL, nós temos um poder de ter sempre as ferramentas de ponta e de última geração. Ou seja, e para todos, para todos, independente se nós estamos em um Estado rico, em um Estado com menor condição de investimento, todos terão o mesmo atendimento de qualidade e o mesmo ferramental de última geração. Então, essa busca de qualidade, ela vai se apoiar, está se apoiando em três pilares. O teleatendimento qualificado, que modifica profundamente a estrutura e a equipe do nosso atendimento, com uma elevação do nível dos nossos atendentes, com treinamento de excelência e contínuo, que esse é um problema que a gente também tinha, treinamento em todos os Estados, a hora que você praticamente terminou o treinamento, já começou o turnover. Então, o volume de recursos que nós desperdiçamos com essa troca de pessoal, era realmente muito grande. Então, esse pilar importante, que é o teleatendimento qualificado. Um outro pilar, que é a rede social corporativa dos arquitetos urbanistas, ela pretende criar uma rede que possa usar, agregar a inteligência coletiva que está atomizada em benefício de todos os arquitetos. Se nós olharmos o mapeamento da distribuição geográfica dos nossos colegas, nós vamos verificar que existe um adensamento muito forte em torno dos grandes centros. Isso porque são os grandes centros que polarizam as informações. É onde tem informação de curso, informação de financiamento. Ou seja, uma série de informações que permitem ao arquiteto exercer com maior eficiência e qualidade a sua profissão. Esta rede social corporativa dos arquitetos, ela pretende colocar todas as informações de interesse dos arquitetos à sua disposição, outra vez, da mesma forma, qualquer que seja o local onde esse nosso colega esteja exercendo a profissão. De modo que ele vai poder ter, no alcance dos dedos, todas as informações que nós de São Paulo temos o privilégio de ter, porque estamos perto do centro das informações. Ou seja, isso nós vamos garantir, porque na figura do projeto, nós criamos uma figura do diretor de conteúdo, cuja obrigação é buscar constantemente, 24 horas por dia, os pontos de maior interesse para atender o nosso colega. Ou seja, nós daríamos a gente colocar à disposição dos colegas um equipamento de última geração que ninguém tivesse interesse ou motivação para participar e entrar. Então, esta figura dessa equipe do diretor de conteúdo é focada na busca dos interesses e das necessidades dos arquitetos. E, por último, um ponto que é mais para frente, é um pouco, mas é também muito importante, é o nosso atendente virtual, que é o uso de um software de última geração, que tem capacidade de diálogo, capacidade de atendimento simultâneo de 100 mil ligações ao mesmo tempo. E este passo, esse software, ele tem a possibilidade de ir absorvendo as informações repetitivas dos outros canais de comunicação, para cada vez mais liberar o atendimento pessoal, o telefônico, mas de conversa entre pessoas, para aprofundar sempre o relacionamento, estabelecendo um vínculo cada vez mais forte com o nosso arquiteto colega, que está na outra ponta, exercendo a sua profissão. Então, em linhas gerais, essas foram as questões que foram debatidas com todos os colegas do país inteiro, em especial no nosso centro de serviços compartilhados, e que deram a base para o nascimento e a origem do projeto da rede integrada de atendimento. Agora, o Edson vai nos trazer, então, as ações de ordem prática que foram desenvolvidas neste início de janeiro, atendendo as determinações dos colegas do centro de serviços compartilhados. Obrigado, Tibirissar. Então, por favor, Edson, vamos lá, vamos adiante, que ainda temos um ponto de pauta na sequência, as comunicações. Boa tarde a todos e a todas. Bom, o nosso objetivo aqui, então, vai ser... A ideia era conseguir passar... O nosso objetivo aqui, então, vai ser nós apresentarmos como que estão sendo dados os encaminhamentos em relação à implantação da rede integrada de atendimento. Uma breve introdução é que esses encaminhamentos são consequência da proposta do colegiado de governança, reunido em dezembro de 2014, que definiu que os recursos que, porventura, fossem saldo do CSC de 2014, poderiam ser, na verdade, deveriam ser utilizados para dar início à implantação da rede integrada de atendimento em 2015. A RIA que foi criada pelo artigo 5º da Resolução 92 e, então, essa deliberação do... Essa proposta do colegiado de governança ratificou o uso desse recurso. Bom, só falando aqui brevemente em relação ao nosso atendimento, nós temos... Quando nós consideramos atendimento, nós estamos considerando atendimento presencial, o atendimento que envolve análises, ou seja, por exemplo, um acate com atestado, um registro profissional, o atendimento telefônico e o atendimento virtual. Atendimento virtual esse que é considerado, SICAL, e-mail, tudo aquilo que é feito por meio de ferramentas eletrônicas. Hoje, esses atendimentos estão numa média, e aí eu gostaria de agradecer, desde já o conselheiro Manuel, que nos ajudou ontem a encontrar um número melhor. Nós estamos hoje com uma média de 13.818 atendimentos telefônicos no país, 92.000 atendimentos virtuais e cerca de 530 atendimentos presenciais. Ou seja, essa é a quantidade de vezes que os nossos telefones tocam pelo país, a quantidade de vezes que os serviços são prestados por meio de SICAL ou e-mail e a quantidade de presenças. Essas informações vieram de uma pesquisa que nós fizemos com os estados diretamente usando uma ferramenta mesmo pela internet e a gente fez essa consulta. Esses números são números médios, e algumas informações nós conseguimos só esse ano, inclusive. Bom, desses atendimentos que exigem, como a gente disse ali, no atendimento virtual, alguns deles exigem análise. Esses números estão hoje na ordem de 5.300 atendimentos que demandam análise. E os números que nós temos hoje é que há uma fila aproximada de 85.000 dessas análises em fila, carecendo de serem colocados em dia. Esses números a gente já apresentou, inclusive, no Fórum de Presidentes anterior, lá na reunião que houve em Macapá, e é um número preocupante. Além desses números, outro número que tem influenciado a análise da criação da rede integrada de atendimento é que nós ainda temos, nos nossos canais, através dos quais nós monitoramos o atendimento, o número de reclamações, essa aqui é uma informação só de reclamações, só de reclamações, nós ainda temos um percentual de quase, da ordem de 23% de reclamações do nosso atendimento. Ah, o telefone não toca, ah, o KUF não me atende, ah, eu perguntei uma coisa, me disseram outra, em outro lugar me disseram outra. Então, isso tem, como o Tibirissá explicitou aqui sobre uma gestão compartilhada desse atendimento, é que levou a fazermos a proposta de uma estruturação da rede integrada de atendimento. Bom, como é que isso está sendo trabalhado, então? É, só relembrando, o colegiado, então, fez essa autorização da contratação e usando-se o recurso de 2014. Bom, que recurso é esse que nós estamos falando? Nós, foi feita uma previsão de uma aplicação de recursos de R$ 5.996.000,00 no centro de serviço compartilhado. E esse recurso não foi plenamente utilizado. Principalmente por quê? Porque o concurso que chamou esses funcionários do CSC, ele demandou um tempo de chamada. Então, chamavam a pessoa, aí você tem que dar 30 dias para ela poder responder e por aí vai. Então, isso gerou um saldo daqueles salários que estavam previstos e que não foram percebidos. Então, esse valor deu um saldo de R$ 446.485,00 ao final de 2014, já tirando aí aquilo que ficou em restos a pagar. Então, esse é o valor que o colegiado de governança propôs que fosse aplicado, então, na rede integrada de atendimento. Bom, só resgatando aqui que a rede integrada de atendimento ela é prevista num funcionamento em dois níveis. Então, a estrutura nacional, que é chamada estrutura nacional, não devemos confundir com estrutura nacional ou estrutura de CalBR. Essa estrutura nacional é uma estrutura do Centro de Serviços Compartilhados em parceria com os os CAUFs. Então, essa expressão nacional não é uma expressão de Conselho Federal. E uma estrutura local. Então, essa estrutura nacional ela, como o Tibirissá lembrou aqui, no tripé, de teleatendimento qualificado, atendimento virtual e rede social corporativa. E a estrutura local é uma estrutura que envolve o atendimento presencial e atendimento telefônico. Essa estrutura também ela funcionaria com o chamado atendimento de primeiro nível que é essa estrutura nacional. Então, atendimento de primeiro nível. O que é atendimento de primeiro nível? É tudo aquilo que é resolvido ao telefone. Hoje nós temos no call center atual ele não é um call center especificamente de atendimento. Ele é mais de informação. Então, muitas vezes gera um desgaste tanto para o call F quanto para nós quanto até para o próprio call center com um determinado nível de informação em que a resposta será procure o call do seu estado. Então, o atendimento de primeiro nível entra no atendimento especificamente dando a essa equipe de atendimento a independência no que diz respeito a tudo que é acesso de informação. Ah, Edson, você está falando de análise também? Não. Análise não. análise específica do exercício da arquitetura e urbanismo que exige um arquiteto e urbanista fazendo isso é que se propõe que seja feito no segundo nível. Então, o atendimento de segundo nível é aquele atendimento como nós vimos ali que hoje nós temos uma represa muito grande nesse atendimento. E a entrada é de cerca de 5 mil todo mês. E, no caso do atendimento de terceiro nível é quando nós tivermos uma necessidade de interpretação de resolução de norma algo que não ficou claro algo que não está previsto e que precisa envolver o conselho o CalBR. A proposta, então, do atendimento de primeiro nível é que todas as respostas possam ser dadas pelo próprio atendimento de primeiro nível. e o encaminhamento para o atendimento de segundo nível seria feito pelo próprio atendimento de primeiro nível. Pelo próprio atendimento de primeiro nível e ele mesmo dá a resposta para o arquiteto urbanista que procurar este canal de atendimento. Isso tudo faz parte de uma proposta que precisa estar integrada nacionalmente como se diz uma rede integrada de atendimento e que precisa ter os seus scripts as suas normas hoje nós temos alguns conflitos de atendimento por interpretações equivocadas. Então, é nesse aspecto que entra além da estrutura que é teleatendimento qualificado atendimento virtual e rede social corporativa entra uma coordenação nacional desse atendimento. Então, a proposta dessa coordenação nacional é um grupo de colaboradores para dar suporte e orientação aos profissionais e empresas e também aos CAUFs. Então, até o CAUF ligaria para esta coordenação inclusive no que diz respeito às interpretações. E também esclarecer dúvidas e prestar informações acerca das competências institucionais. Isso tudo sendo desenvolvido num trabalho que deve ser desenvolvido em conjunto com os CAUFs. Então, se propõe que essa coordenação iniciando as suas atividades ela de imediato possa desenvolver essas atividades que são consolidar a estrutura nacional desenvolver um conjunto em conjunto com os CAUFs a carta de serviço ao cidadão. E aqui eu queria ir à frente um pouquinho para depois voltar falando dessa carta de serviço ao cidadão. A carta de serviço ao cidadão na verdade é uma obrigação não é bem facultativa ela é algo previsto num decreto presidencial e todos os desculpa todas as organizações públicas elas têm que desenvolver a sua carta de serviço que é um documento que é definido quais são os serviços prestados como esses serviços são prestados em que prazo eles são prestados quem presta esse serviço e por aí vai isso se chama carta de serviço então o primeiro grande desafio dessa coordenação junto com os CAUFs é desenvolver em conjunto uma carta de serviços trabalhar relatórios de gestão estratégica da informação como o nosso como o nosso ouvidor colocou aqui o atendimento também nos dá informações estratégicas e muito importantes principalmente o feedback do exercício profissional o entendimento que os profissionais têm das nossas resoluções das nossas plataformas nossas soluções desenvolver em conjunto com os CAUFs também procedimentos operacionais e manuais padronizar um procedimento no país propor em conjunto com os CAUFs metas indicadores e prazos nós temos hoje prazos muito diversos no país há estados que dão prazo de 150 dias e estados que dão prazo de 20 dias para a mesma demanda propor melhorias na estrutura orientar as estruturas locais e buscar em conjunto com os CAUFs a excelência nos canais de atendimento da estrutura nacional então esse trabalho seria desenvolvido por essa coordenação um trabalho constante a cada resolução a cada mudança a cada melhoria no atendimento essa coordenação agiria em conjunto com os CAUFs e como se daria a aplicação desse recurso lembrando que nós estamos falando aqui da aplicação do recurso oriundo do próprio centro de serviço compartilhado ou seja dos próprios CAUFs mais o CAUBR e que tiveram seu saldo em 2014 então uma proposta inicial é o início das atividades com a coordenação e ampliação do serviço de call center trabalhando-se para um teleatendimento qualificado só lembrando mais uma vez que o nosso call center ele não é um call center de atendimento o atendimento é aquele que tem que dar toda a solução ao telefone então por vezes ele não tem acesso a determinadas abas do CICAL não tem acesso a determinadas informações porque elas estão ora com o CAUF ora com o CAUBR a proposta é que todo esse atendimento de primeiro nível desafogando o atendimento telefônico dos próprios estados possa ser feito por esse atendimento dos estados mas por meio de um call center centralizado essa é a proposta então essa coordenação esse valor é o valor ano que custaria essa coordenação com três colaboradores e um coordenador são dois analistas técnicos que são arquitetos e uma analista de processo principalmente para parte de procedimentos e nós teríamos necessidade de alocação de recursos na instalação e aí estou colocando pesquisa visita treinamento então esse é o recurso que está alocado e os 77 mil alocado na ampliação do teleatendimento qualificado totalizando os 446 mil 485 aplicando o recurso que foi oriundo de 2014 tem uma proposta de cronograma a depender essa proposta de cronograma e essas ações dependem da reformulação orçamentária que fará a introdução desses recursos no orçamento de 2015 porque eles estão como superávit ainda e a proposta é esse cronograma que está disponível no Dropbox também que conta a contratação da equipe a definição de plano de metas a elaboração da carta de serviço a elaboração de manual de procedimentos adaptação das tecnologias porque a gente vai precisar colocar as tecnologias o SICAL protocolo tudo dentro de um procedimento e definir treinamentos preferencialmente virtuais até porque para a gente possa ter um recurso alocado nisso os resultados esperados a excelência no atendimento por meio da padronização da capacitação acompanhamento redução de prazos e eliminação de filas que hoje é um gargalo para a gente o pico máximo que nós tivemos no ano de nossa instalação foram 18 mil análises em fila e hoje nós estamos com 85 mil otimização de recursos por meio do atendimento operacional pelo teleatendimento qualificado e os CAUER focando no atendimento de análise ou seja esse teleatendimento qualificado entra nesse atendimento telefônico de primeiro nível desafogando os KUFs para que possam trabalhar nessa análise de segundo nível bom senhores essa é a nossa apresentação rápida para falar do presidente essa é a nossa vamos dizer assim o que está se propondo para o início da estruturação da RIA e nós poderíamos agora na sequência falar do gerenciador de demandas como foi solicitado pelo presidente Osvaldo aí eu não sei como é que a mesa quer encaminhar por favor adiante tá ok Juliana você poderia entrar no no Chrome aí pra mim por favor bom é esse para aqueles que não conhecem esse é o gerenciador de demandas do centro de serviço compartilhado o que é isso isso é uma ferramenta web ou seja se acessa de qualquer lugar o endereço é cscscal.caubr.gov.br entrando ali vai aparecer uma tela com login e senha quem tem login e senha dessa ferramenta aqui todos os caufs por meio dos funcionários que foram indicados pelos presidentes há dois tipos desculpa porque não me não me suja uma palavra melhor agora mas há dois dois tipos dois níveis de de profissionais que tem acesso a isso aqui dois níveis um são aqueles que são nomeados por portaria e que além de acesso a essa ferramenta eles tem a sobre a sua responsabilidade o gerenciamento das senhas de acesso aquilo que os caufs talvez alguns dos senhores não tenham vivido essa essa realidade até um tempo atrás os caufs precisavam pedir cada acesso cada mudança de nível no cauf para o caubr hoje isso está direto com o cauf então há um funcionário que aí a gente solicita que seja nomeado por portaria porque todos os acessos do SICAL podem ser resgatados caso haja necessidade de auditoria então a gente precisa saber quem é que deu acesso a quem para fazer o que e o outro é acesso a essa ferramenta para fazer solicitações ao centro de serviços compartilhados fazer solicitações o que o que que está acontecendo então eu pediria Pauli para você clicar ali para mim por favor projetos isso obrigado então o esse funcionário do cauf ele tem acesso a essa página onde está aqui tudo que diz respeito aos serviços que são prestados pelo csc é infraestrutura assinador digital e-mail sical acervo técnico gel implanta tudo que precisa então você está com alguma dificuldade algum problema ou quer solicitar uma melhoria no cical ou quer ou quer reclamar então você vai aqui Pauli por favor ali novo projeto isso obrigado então aqui é dado a esse acesso onde você vai escrever o que é a sua demanda aqui você pode detalhar você pode colocar telas aqui você pode anexar uma imagem tudo e essa informação ela vai para a gerência do csc a sua solicitação vai para a gerência do csc você pode ali para mim por favor em minha conta minha página pode ser minha página bom aqui nós temos por exemplo todas as solicitações que foram que foram abertas por essa pessoa todas as solicitações que foram abertas por ela se você clicar clica no número desses aí para mim à esquerda isso obrigado aqui você tem a movimentação que está sendo feita lá pelo pessoal do csc ou seja o dia que você pediu a data de conclusão aqui você pode acompanhar o percentual que está sendo feito e aqui embaixo se você puder rolar aí um pouquinho você consegue ver o histórico pode passar cada vez que alguém movimenta o seu pedido cada vez que acontece uma movimentação no seu pedido você recebe um e-mail de informando mas você pode acompanhar aqui também então você não só por meio dessa ferramenta você faz tem as suas solicitações devidamente registradas para o centro de serviço compartilhado como você também pode acompanhá-las pode acompanhá-las e ainda pode fazer o que alguns colegas fazem também fazem pressão no gerente do csc usando o whatsapp então edson esse ticket aqui dá uma olhadinha para mim com carinho porque esse ticket aqui está precisando de uma atenção especial mas você justamente sabe que ele precisa de uma atenção especial porque você tem condições de saber quantos dias ele está parado se é que ele está parado e o que está sendo feito com aquilo então essa ferramenta permite que todas essas demandas todas as demandas do estado venham direto para o centro de serviço compartilhado e sejam acompanhados pelo estado lembrando que gradativamente nesse primeiro semestre nós deveremos aumentar a velocidade de atendimento porque o colegiado de governança no ano passado tomou a decisão de adquirir o SICAL que hoje é 100% do CAL e também contrataram a nova fábrica de software hoje nós temos até dezembro do ano passado dia 15 de dezembro do ano passado nós tínhamos um técnico residente e hoje nesse momento nós estamos com 11 técnicos para colocar a resolução 91 no ar amanhã então quer dizer amanhã é a minha data de homologação desculpa mas ela tem que estar no domingo então e nós não e isso tudo está dentro desse recurso que já foi alocado dentro do CSC então gradativamente os senhores vão perceber uma rapidez maior no atendimento e nas melhorias do sistema coisa que a gente estava um pouco reprimido nos últimos anos presidente é isso eu me coloco à disposição da mesa se for necessário obrigado Edson nós temos ainda uma parte da apresentação que a colega Mirna vai fazer talvez fosse melhor que a Mirna fizesse e na sequência se tiver alguma questão a gente coloca no conjunto com o Edson com a Mirna não é melhor senão pode arriscar parecer que já está concluído ainda temos um finalzinho as comunicações que já temos inscrito aqui o colega Odilo então vamos lá por favor Mirna é boa tarde desculpa essa minha voz um pouco desfônica mas é algo que não tem solução como eu diria o nosso ilustre imperador Júlio César Alia de Acta Este então vamos lá nós vamos tentar falar principalmente devido o adiantar da hora naquelas que são os recursos tecnológicos já disponíveis para serem utilizados e que não estão sendo utilizados o primeiro deles é onde? aqui Mobiak o que é isso? isso é um dispositivo móvel que permite o que? é em função dos objetivos estratégicos do CAL que é dotar o CAL de um sistema inovador de fiscalização e tornar essa fiscalização um vetor da melhoria da qualidade então a partir desses objetivos e com a enorme tarefa que tem a fiscalização do CAL vejam 8 milhões de quilômetros quadrados 5.570 municípios e aquilo que nós estamos percebendo que é uma evolução muito rápida dos municípios que possuem arquitetos que no mês de outubro do ano passado já atingiram o exercício profissional a totalidade desses municípios crescem nos últimos seis meses aproximadamente 200 municípios com arquitetos isso é um crescimento espetacular por outro lado rapidamente nós vemos que nós temos um total de 94 fiscais em todo o país então é uma missão enorme que se tem por aí e dentro do modelo que nós concebemos para fiscalização cujo primeiro componente é o gel o segundo é o CICAL o terceiro componente as parcerias estratégicas que também estão indo muito devagar e o quarto componente que aqui está que são as soluções móveis então o que que nós já temos dentro do modelo concebido em 2012 nós temos já esses componentes móveis como uma parte importante da solução de agregar a colaboração dos arquitetos hoje em dia já está funcionando isso aqui é Goiânia os coletores móveis para iPads então e o módulo de coordenação da fiscalização onde é possível a partir de uma rota monitorar em tempo real o cumprimento o cumprimento dessa rota pelo fiscal e o Moviarque vem agregar informação e uma série de colaborações que são feitas através dos dispositivos móveis que tem caráter colaborativo mas também essas informações não ficam aleatoriamente relacionadas elas vão diretamente para dentro do sistema de informação compondo um layer que é o layer de indícios de fiscalização que passam a integrar as rotas de fiscalização o Moviarque então mapeia todas as colaborações e ele possui uma série de telas que são as telas que permitem a operação dos colaboradores que passam a ser todos arquitetos tanto que o acesso é um acesso com o próprio CPF que permite então tirar as fotografias e essas fotografias então vão diretamente para os mapas mas permite ainda mais fazer uma denúncia de caráter formal essa preocupação foi muito grande para que não se crie uma expectativa que as colaborações vão se tornar um processo e um processo de denúncia então é isso é o sistema é o dispositivo que já foi desenvolvido para iOS e para Android que é só dar um download e começar a ser utilizado está nos sites específicos de cada um desses sistemas operacionais as parcerias estratégicas que também são outro componente importante só existem o que total de propostas 56 em todo o país das quais só existem efetivamente 21 parcerias firmadas todas as informações que já estão disponibilizadas dentro do sistema elas serão então agregadas a essas informações advindas das parcerias que são principalmente os alvarás das prefeituras municipais bom o segundo assunto é a certificação digital até o dia 14 de março já estarão prontos todos os manuais assinadores para a utilização da certificação digital todos sabem o que é porque todo mundo aqui trabalha com computadores e principalmente aqueles que têm as PJs já sabem que é obrigatório ter no Serasa ou qualquer outro tipo de provedor a sua certificação digital por quê? porque ela aumenta a segurança garante autenticidade confidencialidade e integralidade dos documentos ela provê todos esses mecanismos por isso que a nossa carteira profissional tem o chip esse chip que é de 8K ele permite armazenar os dados biométricos e também a certificação digital dessa forma garante essa autenticação e principalmente porque o emitente não pode negar posteriormente que não assinou aquilo vejam a resolução 21 ela estabeleceu a baixa automática pelo próprio profissional a médio prazo a curto prazo tão logo quando sentimos que os profissionais arquitetos estão qualificados e utilizando a certificação digital isso isso vai dar mais segurança dentro do próprio ambiente do arquiteto no ciclo corporativo pra que ele faça a baixa com responsabilidade porque antes de qualquer coisa as das vantagens de um certificado digital que é esse documento que se assina eletronicamente é a questão do aumento da responsabilidade por parte de quem assina e por que que esse certificado tem toda essa confiabilidade porque ele faz parte do ICP Brasil que é a infraestrutura de chaves públicas que são sempre conferidas por aqueles dados e assinaturas que estão armazenados no CERP o fluxo é mais ou menos este você tem um texto original criptografa através de um algoritmo a tua assinatura daí produz um texto cifrado esse algoritmo te permite comparar aquela assinatura com aquela que está outra que está armazenada dentro do CERP além disso foi criado uma sistemática que é o assinador digital para que facilite esse trabalho da assinatura digital então todos esses mecanismos são mecanismos que já estão disponíveis inclusive um acordo feito nacionalmente para que os preços sejam mais baixos vejam uma certificação A3 custa em torno de 248 reais ou para a pessoa jurídica para a pessoa física custa mais a leitura 160 antes de ontem na semana passada eu paguei 375 foi o dobro para duas empresas que eu tenho essa é certificação então precisaria uma política neste sentido em todos os estados para o uso porque a ideia seria progressivamente introduzi-la dentro do CICAL dando maior autonomia aos arquitetos e maior responsabilidade bom o que é coaching que é outra tecnologia que está disponível como a nossa resolução prevê o pensamento dos RRTs no caso de obras pensou-se e também isso já está desenvolvido se tiver o aval desse plenário poderá ser implementado dentro do CICAL que é um código de barras bidimedicional que permite ser escaneado hoje por qualquer telefone e que é convertido num texto é convertido num número de telefone o que quiser mas o que que é o que que é a característica principal porque ele é te permite através de um plástico por exemplo colar isto dentro em cima das placas e auxilia a fiscalização porque aumenta a agilidade para a conferência e ao mesmo tempo a sociedade tem acesso a todos os dados da responsabilidade técnica daquela obra e quando se imprime qualquer forma de fazer isso quando se imprime o RRT também vai se imprimir o QR Code e esse QR Code que é o que põe num papel contact que daí ele pode ser apensado então o fiscal simplesmente tira foto do QR Code a distância conforme o tamanho e nem precisa se for o caso de estar motorizado descer do automóvel é lógico que nos estados poderia isso ser impresso de acordo com a personalização que se desejar eu vou dar um exemplo do estado do Paraná quando há muito tempo personalizou essa informação para a sociedade onde se a pensaria lógico o design pode ser melhor só um exemplo então de acordo com a mensagem que cada estado queira passar para a sociedade seria simplesmente agregado o QR Code finalmente eu acho que é o assunto mais importante meu chefe ali falou fala bem rápido estou falando mas que é a questão das carteiras profissionais atualmente a emissão das carteiras profissionais tem sido inteiramente administrada pelo Calberg com recursos de 2011 por três anos vem sendo feito isso no início a logística foi muito difícil porque nós tínhamos aí um desafio em conjunto com os estados fizemos regionalizações critérios de polarização rotas para deslocamento dos kits de coletas de dados biométricos e assim por diante então entra a empresa contratada o CAL o EF a empresa de remessa e os correios nós temos dessa forma de um contrato que tem 101 mil e 500 carteiras contratadas nós temos ali ainda um excedente de mil duzentas e oitenta e três ou seja a curtíssimo prazo imaginamos três meses esse estoque de carteiras vai se exaurir é nestes anos então nestes dois anos foram feitos todos esses convínios para para remessa das carteiras aos dados com a empresa que envelopa e que manda além dos correios e telégrafos e vimos que o desempenho da emissão das carteiras profissionais mostra que o Calberg gerenciou diretamente 47 mil carteiras e foram enviadas pela empresa gerenciada por elas 49 mil carteiras isso significa que então com o termo aditivo que foi feito e sobre o contrato original nós temos um total de 7 mil 545 carteiras para serem impressas este assunto foi discutido no CSC aqui está Oswaldo lembra os demais membros do CSC também uma proposta de que o serviço de carteiras também a exemplo do 0800 passasse a fazer parte dos serviços compartilhados porque vocês não imaginam o pesadelo que é fazer uma carteira profissional nós fizemos pelo menos sete protótipos porque era por causa da cor da linha da água do material da impressão térmica é uma tecnologia muito sofisticada e a nossa carteira ela está no ponto dessa tecnologia na época contratamos um designer para fazer bem certinho isso nos traz muito orgulho porque o Itamaraty tão logo a nossa carteira entrou no ar ele nos consultou se podia copiar a gente copia ótimo então essa impressão ela tem que ser centralizado esse gerenciamento e nós temos aí o centro de serviços compartilhados que teria condição de fazer isso eu vou mostrar rapidamente qual que é a situação atual onde nós temos aqui a parte de emissão das carteiras feito pelo CalBR até então e o gerenciamento a fiscalização o envio dos formulários principalmente os formulários de coleta offline solicitação de impressão gerenciamento da impressão recebimento das carteiras impressas envio aos KUF e o arquiteto e o banista solicita a carteira realiza a coleta dos dados biométricos e o cal nos estados envia para os arquitetos as carteiras por solicitação de vários estados por indicação do CSC a situação proposta seria o CSC continuar gerenciando este serviço que é um serviço para todo o país principalmente garantindo a unicidade das características dessas carteiras sabe ele faria uma definição dentro do CSC e é lógico ouvidos todos os entes partícipes do CSC a definição do critério de rateio como nós temos a estatística nós temos números fidedignos por estado por região do performance até hoje das carteiras sendo que daqui por diante não tem o represamento que se teve no início de um passivo enorme que eram os 100 mil arquitetos que não tinham carteiras naquele gráfico que foi apresentado vocês viram que desceu bastante mas a emissão é em torno de 1.400 carteiras por mês no país então a partir dessa definição do critério de rateio que certamente será proporcional a um número de carteiras faz um aporte de recursos ao CSC o CSC licita e fiscaliza e todas as demais atividades estão a cargo do CAL nos estados então é mesmo porque essa atividade de emissão das carteiras profissionais é nitidamente uma atividade de competência dos causos estaduais então era essa proposta que queríamos fazer submeter a esse plenário um aval deste raciocínio recomendado pelo CSC e ponderando que o estoque tem que está acabando e que precisa ser feito um processo solicitatório que todos vocês sabem a demora quer fazer isso obrigado Obrigado Mirna Obrigado Edson Tibirissá eu não sei se nós já são seis horas não sei se dá tempo para abrir discussão de qualquer maneira esses itens todos aí nós vamos mandar mensagens para os colegas presidentes estaduais conselheiros informando e buscando apoio para determinadas ações por exemplo vou pegar apenas um exemplo o mobiark a utilização do telefone como apoio à fiscalização possibilitando que todos os arquitetos tenham esse dispositivo nos seus telefones e vendo algo errado perigoso ou suspeito eles podem com três toques enviar essa mensagem georreferenciada para o caos estadual além de ser um apoio enorme e gratuito a fiscalização dos estados e há também uma possibilidade de vamos dizer de envolver o arquiteto nas responsabilidades que tem sobre a profissão como a nossa lei define como o nosso código de ética determina então os colegas entenderem que eles são corresponsáveis pela arquitetura que se produz e auxiliar o seu conselho diante de algo que pode ser suspeito errado perigoso arriscado comunicar o conselho e o conselho inserir aquilo no percurso da sua fiscalização e tudo enfim a possibilidade de ter um grande envolvimento dos arquitetos no controle da profissão diretamente são esses aspectos que a tecnologia pode nos fornecer sobre esse item e os demais nós vamos fazer mensagens diretas para os colegas para buscar esse apoio vamos dizer voluntário nós preferimos esse caminho do que discutir uma resolução pode até ser que resulte nisso no futuro se for se houver essa convergência se não nós podemos de acordo com o interesse de cada estado ir iniciando a utilização dessas ferramentas dessas ferramentas que já estão à disposição dos colegas algumas delas há mais de um ano então vamos voltar a conversar sobre isso por telefone por e-mail perdão e tentar utilizar isso que está à disposição dos estados esses itens todos aí vamos tentar evoluir eu pretendia não colocar em discussão isso quer dizer jogar para frente essa coisa primeiro porque não temos mais fórum para decidir nada segundo para possibilitar nós temos inscritos para o último item da nossa pauta de considerações finais ainda alguma informação e temos um inscrito aqui o colega Odilo eventualmente algum outro que queira também comentar fazer algum comentário final sobre a reunião colega Giovanni também tá bom vamos partir para o outro muito obrigado então a todos aí e se quiserem inclusive fazer algum comentário sobre a própria esse próprio penúltimo item de pauta naturalmente à disposição então primeiro o colega Odilo na sequência o colega Giovanni logo em seguida o colega Oswaldo por favor Odilo obrigado Arudo colega é o seguinte eu me inscrevi porque todos sabem da importância que é e tem sido reiterado isso nas nossas reuniões a importância da ação política das nossas instituições tem o alguém disse o Arudo deve saber quem que enquanto o arquiteto não faz política os políticos fazem arquitetura e está tramitando na Câmara Federal o projeto de lei número 6316 de 2013 apoiado por mais de 100 entidades dentre elas o CalBR segundo o presidente Haroldo nos falou que é uma proposta de reforma política democrática formulada pela OAB e a CNBB a nossa proposta é que a próxima plenária do CalBR a plenária ampliada do dia 26 de maio se eu não me engano a próxima plenária ampliada convide para uma explanação sobre esse projeto de lei o presidente nacional da OAB para que ele faça uma explanação na abertura do evento que possa ilustrar melhor e permitir o engajamento daqueles que se interessarem nessa importante medida porque nós sabemos que só é possível haver reforma urbana se houver uma mudança na atual dinâmica de ocupação do território urbano que hoje é determinado pela dinâmica da reprodução do capital e para que a gente mexa com essa dinâmica do desenvolvimento urbano é importante a gente mudar a política porque a política hoje é um território que é controlado pelo financiamento privado das campanhas então alguns dizem só vai haver reforma urbana se houver reforma política então eu queria apelar que o conselho aprovasse já conversei com várias de vocês com o presidente Aroudo aprovasse essa proposta de convidarmos o presidente da UAB para fazer a explanação sobre esse projeto aqui na próxima plenária ampliada obrigado Adilo o convite vai ser feito já tínhamos conversado antes o arquiteto a que se refere é o Pedro Ramírez Vasquez o decano arquiteto mexicano no final da conferência magna do congresso da federação pan-americana no México em 2000 acho que foi em 2000 ele fez uma palestra num prédio magnífico projetado por ele sem mostrar nenhum slide apenas conversando com a experiência dele com os estudantes os jovens arquitetos inclusive eu sobre a profissão e concluiu com essa frase que o colega Odilo citou enquanto os arquitetos não fizeram política os políticos continuarão fazendo arquitetura e urbanismo nas nossas cidades então é fundamental a participação e nós já estamos participando desse debate encabeçado pela CNBB e pela OAB nacional diversos outros conselhos estão participando também e é fundamental acho que é fundamental estarmos acompanhando de perto esse processo muito obrigado Odilo não vamos fazer o convite e insistir muito para a presença do presidente nacional da OAB com apoio inclusive do colega Sander que tem relação pessoal com o presidente da OAB nacional e vamos ver se trazemos ele aqui na próxima reunião não é Sander obrigado Odilo pela ordem o colega Giovanni rolou bom eu quero dar um depoimento aqui que foi muito importante essa presença na reunião ampliada para nós realmente acompanharmos os desdobramentos que se dão aqui no CalBR e dizer que mesmo eu tenho falado para os colegas aqui eu sou bastante intenso mas na verdade as críticas sempre são com a perspectiva de uma construção e dizer que eu primeiro me orgulho muito de ter participado como conselheiro da primeira gestão e reconheço os grandes avanços que nós tivemos nesses três anos com todas as dificuldades que houveram pelo meio do caminho guerreiros arquitetos tiveram a coragem de trazer esse conselho até onde ele se encontra mas obviamente que nosso nosso trabalho não termina por aqui nem nós podemos estar descansados achando que o processo terminou e ele tem ainda muito que ser construído e também muito a ser evoluído digamos assim ações como essa que a Mirna trouxe agora e outras mais isso é muito importante eu só quero colocar e desde o começo nós tínhamos uma preocupação sobre a questão do RIA e eu não vou aqui fazer nenhum julgamento em função do que ele já é uma realidade então eu imagino que possam ser aqui as colocações de contribuição para que realmente nós tivéssemos a angústia que nos dá é que no atendimento lá na ponta nós sofremos demais com a nossa realidade do dia a dia e são questões que para mim maltratam um pouco porque como nós todos viemos de entidades de classe e essas entidades lutam pelos arquitetos agora parece que nós temos a obrigação de continuar lutando e diminuir o sofrimento deles nessas questões então muito se falou aqui na nossa reunião dos presidentes ontem com algumas questões que para nós atrapalham a nossa rotina do dia a dia em função de deficiências do SICAL resoluções que algumas devem ser revistas outras ainda não foram feitas então isso dá uma demanda de trabalho grande e vou citar por exemplo um depoimento da nova gerente técnica interina mas ela vai continuar como coordenadora técnica dizendo o seguinte olha assunto que é pepino vai para debaixo do tapete e é verdade nós temos 8 mil processos que não estão resolvidos em Santa Catarina por várias questões algumas não tem uma resolução do CalBR outras o SICAL não funciona outras os arquitetos não nos dão retorno mas é uma realidade que nós temos isso é preocupante então a minha questão só vai aqui eu e o Tibi hoje tivemos uma conversa muito boa franca e acho que isso é importante nessa relação e eu digo só muda de opinião quem tem então eu acho que uma contribuição que eu acho que deveria ser feito que um cronograma realmente fosse estabelecido e que nós tivéssemos um feedback meio que constante sobre isso porque isso pesa para nós na nossa relação do dia se é que nós vamos fazer uma rede integrada que ela tenha realmente maturidade na hora que ela entre em funcionamento e não que a gente trabalhe nela com testes alguns testes sim mas que ela tenha pelo menos um desempenho antes para saber como é que ela vai lidar quando estiver no ar e a outra é que então que isso ocorra de uma forma mais uma velocidade alta porque os processos se acumulam mas eu me ponho à disposição para qualquer discussão sobre isso tenho muito interesse nesse tema é uma angústia grande que eu já tinha como conselheiro estadual então eu me coloco aqui à disposição para qualquer discussão e contribuição nesse sentido obrigado Giovanni muito obrigado mais uma vez colega Osvaldo eu na verdade não quero me estender muito mas eu fiz a solicitação de que o Edson fizesse aquela apresentação dessa ferramenta de controle e acesso ao Aroudo porque eu vi ontem durante a reunião de presidentes reclamações que se os colegas tivessem tido acesso a essa ferramenta certamente não existiriam ou seja existiu aí um hiato existiu aí uma falta de comunicação e eu não estou dizendo que é do CalBR muito pelo contrário eu não sei quantos aqui que assumiram a presidência e eram conselheiros estaduais antes mas isso vem funcionando nós implantamos isso no ano passado o gerenciador de demanda foi implantado no ano passado então me desculpem isso era para que todos conhecessem se não conheceram houve sim aí um problema de comunicação nos estados eu estou fazendo questão de voltar a esse assunto porque o CSC nasceu ontem tem as suas falhas mas a primeira providência foi exatamente estabelecer uma ferramenta de comunicação e controle e essa ferramenta vai ser potencializada ou pelo menos os efeitos a partir do momento que nós tivermos o RIA implantado definitivamente todos nós sabemos que para uma mesma pergunta cada conselho tem uma resposta diferente da outra às vezes a resposta é diferente dentro do mesmo conselho depende da atendente porque nós não harmonizamos ainda as respostas então o RIA vem nesse sentido é necessário manter um padrão de qualidade e um padrão de informação que seja único no país a outra questão que eu chamo atenção só para registrar e exaltar principalmente é a questão das carteiras parecia um desafio intransponível nós tivemos aqui debates terríveis parecia um desafio intransponível emitir a emissão dessas carteiras hoje parece uma brincadeira então por favor eu acho que os arquitetos precisam em primeiro lugar reconhecer que tem capacidade que são capazes de fazer muito além do que já foi feito muito mais com uma qualidade muito maior porque nós temos dado exemplo sobre exemplo e não é possível às vezes a gente ouvir certos tipos de críticas que não somam que não reconhecem o que foi feito então eu deixo esse registro acho importante deixar esse registro eu sempre farei muito obrigado bom retorno a todos obrigado colega Osvaldo mais uma vez colega Roberto Montezuma quero fazer apenas uma observação continuando o que o colega do Ceará colocou está vendo também a defesa ou não no Senado da lei de arquitetura urbanística como projeto de Estado como ação como a profissão de Estado aí eu acho como é que a gente pode fazer a plenária também esvaziada e talvez não dê de jeito nenhum tempo para chamar os senadores para uma visita aqui no CAL numa plenária estendida tão ampliada como é que a gente pode fazer no sentido desse suporte a uma coisa tão importante e fundamental que está acontecendo no Senado brasileiro eu sei que Gilson estava muito preocupado com isso como é que a gente pode operativamente como é o esforço no sentido de envolver as diversas bancadas nessa perspectiva eu sei que a reação é muito grande mas uma vez isso aprovado pode virar uma página e abrir uma nova grande possibilidade de reescrever novamente a história da arquitetura e do urbanismo no Brasil então assim é de uma importância tão grande e fundamental como é que a gente pode se integrar num processo desse de forma objetiva operativa estava conversando ainda há pouco com Luciana que é a nossa assessora parlamentar estava pedindo ajuda a Daniela de Martini que foi a nossa ex Daniela como é que pode efetivamente sensibilizar no sentido dessa aprovação não está fácil a informação que a gente tem é que a coisa está sendo levada no sentido de desmonte dessa proposta mas eu acho que é um momento de uma pressão e de uma explicação da importância que isso pode gerar para reconfigurar a política territorial no Brasil não tenho ainda gostaria de ouvir dos colegas como é que isso poderia ser operacionalizado bem, nós estamos acompanhando dia a dia esse assunto há realmente uma previsão dos especialistas que se isso for quando isso for aprovado no Congresso certamente vai haver um veto presidencial pelos argumentos que são colocados mas vamos dizer cada coisa no seu lugar e a seu tempo então nesse momento nós estamos trabalhando lá diuturnamente para levar adiante essa proposta e garantindo a presença dos arquitetos nós sabemos que no final do século passado no início desse houve realmente uma redução um trabalho de redução do tamanho do Estado e no final sobrou mais para nós do que para outras profissões como direito ou economia como serviços de arquitetura e engenharia muito facilmente no entendimento de então poderia ser contratado fora do Estado do governo federal estadual municipal que isso poderia ser transferido para iniciativa privada e tudo mas esqueceram de que mesmo para contratar tem que ter técnicos especialistas para fazer os termos de referência e acompanhar e fiscalizar essa coisa toda que está dando no que está dando aí isso não estou fazendo uma crítica ao partido A ou B nada disso inclusive foi um texto que eu li do ex-ministro Bresser Pereira que participou desse processo de redução do Estado e ele comentava ele confessava justamente isso que sobrou especialmente para a arquitetura e para a engenharia quer dizer esse trabalho por pensar que as empresas poderiam suprir essa ausência do Estado estamos vendo aí que não dá que é realmente necessário ter a presença mais forte e mais reconhecida qualificada dos que constroem as cidades e decidem sobre orientam podem orientar a ocupação do território então nós estamos trabalhando diariamente lá houve uma uma certa rasteira lá nesse negócio porque não se incluiu a lei 12.378 diz não mas está 5.194 e cita o arquiteto então vai atingir e tudo nós estamos acompanhando com muita atenção para cumprir a nossa parte e caso amanhã ou depois haja o veto paciência aí começamos de novo não é assim que a gente faz quer dizer perde uma vai de novo lá até conseguir mas estamos atentos essas questões legislativas todas nós estamos atentos e acho eu repito é fundamental que esse trabalho seja feito também nos estados e de modo articulado para que nós falemos as mesmas coisas ou pelo menos na mesma direção nos estados e aqui em Brasília que o senador ouça ou o deputado ouça isso no estado e ouça aqui para ir formando aquela a consciência deles que realmente que isso é um é o nosso entendimento das organizações de arquitetos e urbanistas bem nós não temos mais inscritos acho que já passamos aqui 20 minutos do nosso prazo se não temos mais inscritos eu gostaria colega Tibirissá é super rápido é só realmente para agradecer a todos os colegas do Brasil inteiro que colaboraram na construção desse pensamento da RIA aos colegas que se dirigiram à ouvidoria trazendo um um arsenal riquíssimo de dificuldades que nos ajudaram a entender as necessidades de aperfeiçoamento queria agradecer em especial o diálogo franco do nosso amigo Bonetti e que realmente contribui com o seu entusiasmo nas crenças que a gente compartilha e queria dizer isso ou seja a construção do nosso carro vai ser o resultado desses diálogos francos em que a gente está aberto sempre para isso que isso é que traz a nossa alegria e o nosso aperfeiçoamento muito obrigado obrigado Tibirissá bom então eu quero agradecer especialmente aos remanescentes dessa reunião os colegas que ficaram até essa hora aqui conosco pelo trabalho que realizamos aqui nós tínhamos uma pauta bastante extensa densa assuntos importantes e não só nós cumprimos essa pauta como ainda incluímos dois pontos um que seria só a leitura e que foi leitura e aprovação e outro extra pauta para avançar e agilizar algo do interesse do Caldo Rio de Janeiro então mais uma vez cumprimos a pauta fomos adiante então eu agradeço aos colegas que não estão mais aqui aos colegas que aqui estão os nossos funcionários servidores do CalBR colegas todos enfim Mirna Edson etc o Rodrigo etc todos todos não vou falar aqui o nome de todos e os dos conselhos estaduais que tiveram conosco também agradecemos mais uma vez muito obrigado por tudo voltem bem aos seus lares boa viagem de volta e eu vou acompanhar o colega Odilo vou sair daqui vou para o meu Ceará participar de uma reunião amanhã de manhã e amanhã eu retorno para cá para casa também muito obrigado a todos boa viagem parabéns obrigado 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 o Fernando obrigado obrigado Ainda não tem a falta. Ainda não tem a falta. Presidente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto